Que para 0800-083-1155 ou procure um de nossos vendedores e assista os jogos exclusivos da Libertadores e Sul-Americana com a próxima. Tocinha, você pode me indicar uma farmácia? Claro, Isaías, farmácia do povo. Se precisar de remédios genéricos, éticos e controlados, ou até de produtos para higiene pessoal, farmácia do povo. Bicho, deu vontade de chorar, uma farmácia dessa perto da gente, ó meu Deus. Bem lembrado, lá também tem fraldas, chupetas e mamadeiras. Chore não, bebezão. E ainda faz parte do programa Farmácia Popular do governo federal, que distribui medicamentos de graça. Agora me toquei. E a autarquia lá é o Everaldo, um caminhão carregado de vitamina C, farmácia do povo. Uma em frente à igreja católica e a outra em frente ao posto de Assis, em Soledade, Paraíba. Diz que entrega, DDD 83. 9-96-47-0071. 9-96-48-86-06. Ou 9-98-60-54-97. Abra a porteira da fazenda. Frigo Center, a melhor casa de carnes da região. Localizada em frente ao Banco do Brasil, com preços imbatíveis. E oferecendo a excelência em carnes, além de um atendimento perfeito. Venha visitar nossa boutique de carnes. Frigo Center, excelência em carnes. Organização Fernando, Biba e Família. Atenção cidadão. Não brinque com o perigo. A dengue mata. O setor de vigilância epidemiológica está fazendo sua parte. Os agentes de endemias, devidamente identificados, estão visitando sua residência com o intuito de realizar um trabalho de orientação e fiscalização. A você, Soledadense, cabe a obrigação de executar as medidas de prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas galhas. Manter o saco de lixo bem fechado. Lavar os tanques utilizados para armazenar a água. Lembre-se, o trabalho é coletivo. A Secretaria de Saúde de Soledade está fazendo sua parte. Faça você a sua também. Vem pro Barracão da Economia. Se você quer comprar barato todo dia Barracão da Economia Pra encher o carrinho tem o que precisa Barracão da Economia É o supermercado sempre do seu lado Tem varejo e atacado Variedade, total qualidade Você encontra lá Para mim, para nós, para todo mundo Barracão da Economia É pra toda família, tem garantia Barracão da Economia Barracão da Economia Aqui você encontra tudo com os melhores preços Em São Vicente do Ceridó Na rua João Felipe 61, centro Telefone 98802-4351 E em Cubati Na rua Manuel Galdino de Solto 236, centro Telefone 839-8228-4351 Dividimos em duas vezes as compras Acima de 200 reais Pra sua comodidade Fazemos a entrega Barracão da Economia Atenção, população soledadense A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social Informa que o Sistema Nacional de Emprego CINE Estará instalado na Câmara de Vereadores Nos dias 16 e 17 de abril Das 8 às 12 horas E das 14 às 17 horas Fazendo cadastro de fichas diárias Para o seu banco de dados Os interessados devem comparecer no local Munidos dos seguintes documentos RG, CPF, comprovante de residência Currículo atualizado Carteira de trabalho digital ou física A Secretaria Não brinque com a sua visão Quando for adquirir seus óculos Ou suas lentes de contato Procure profissionais sérios E realmente capacitados Para lhe atender Vá na Ótica Central Que desde 1998 Cuida bem da sua visão Aqui você pode confiar Dividimos o pagamento nos seus óculos Em até 10 vezes no cartão E no crediário da casa Ótica Central O melhor preço da Paraíba A vista ou a prazo Telefone 3383 1071 Soledade Paraíba A TF Digital Face Realiza todos os exames Com diagnósticos rápidos e precisos Em imagens de alta qualidade Documentação ortodôntica Tomografias para diagnósticos de lesões Fraturas, planejamentos de implantes Radiografias periapicais Produção de guias cirúrgicos para implantes Centro de imagem TF Digital Face Rua Epitácio Pessoa 106 As margens da BR 230 Contato 839-98590319 Se você é produtor rural Ou tem seu pequeno negócio Não perca tempo É hora de resolver aquela dívida Que não sai da sua cabeça Só até o dia 24 de abril Você tem até 90% de desconto Para quitar dívidas rurais E até 70% de desconto Para dívidas não rurais Com o Banco do Nordeste Tira a dívida da cabeça Regulariza Ligue 0800-728-3030 Ou procure uma agência Consulte condições Banco do Nordeste Governo Federal União e Reconstrução Rádio Caruá Rádio Caruá FM ZYR 605 FM 90,1 MHz Solidade Paraíba Brasil Oito e seis A partir de agora você fica com o programa Que traz alegria para o seu dia Agita Caruá Agita Caruá Com o Rogério Santos Agora são 20 horas mais seis minutos Oito e seis Olá minha gente Bom dia Bom dia Cheguei chegando para mais um dia Hoje é quarta-feira Hoje é dia 17 de abril Vamos que vamos A partir de agora O programa que traz alegria para o seu dia Muito prazer Eu sou o Rogério Santos E a gente chega para trazer para você Muita alegria Descontração muito alto astral No pique aqui do Agita Para literalmente agitar a sua manhã E trazer muita coisa boa Para que você possa desfrutar E mergulhar aqui Em nossa programação de hoje Vamos que vamos Uma quarta-feira extremamente abençoada Iluminada É o que a gente lhe deseja Você e seu comércio Muita produtividade Muita criatividade Que você possa se destacar Em tudo que você estiver fazendo hoje Nesta quarta-feira Em seu trabalho aí Certo? E é claro Para aquelas pessoas que trabalham em casa Você dono de casa Você dona de casa Que está aí no seu dia a dia Os afazeres da vida Oito horas e oito minutos Tenho certeza que muita gente aí Já está pensando no almoço, né? Já cuidaram do café da manhã Dar um jeitinho na casa Já estão pensando em almoço Outras pessoas estão ainda acordando Podem acordar um pouquinho mais tarde Bom dia para você também Levanta, sacode aí Essa sonolência Tá certo? E vamos que vamos Para uma quarta-feira produtiva Para aquelas pessoas que estão agora Tomando seu café da manhã Bom dia para você Obrigado demais Pela aceitação Bom café para você aí Certo? Que possa trazer muita energia Para você Para você liberar Durante aí o dia Para quem vai viajando Bom dia para você aqui Na BR-230 Obrigado pela carona aqui Através da Rádio Carua FM Você que está indo aqui Para Campina Grande João Pessoa Boa viagem para você Que Deus te abençoe Que possa resolver tudo Que você vai resolver Certo? É tudo certinho lá Também para quem vai No outro sentido Aqui Juazeirinho Patos Nosso sertão paraibano Bom dia para você também Obrigado também Pela carona Deus abençoe Sua viagem Certo? É a Carua FM Em todo lugar Da região Coremataú Ceridó Cariri Paraibano Estamos por aqui Espalhados Em uma enorme audiência Vou falar em audiência Liberando para você Por aqui O nosso WhatsApp Carual Mais interativo Da região Anote aí 99427775 99427775 Para você poder participar Aqui do programa Estou em lives No plural Estou no Facebook Estou no YouTube Também As duas plataformas Estão à sua inteira disposição Procura a Rádio Carua FM 90,1 Tanto no Facebook Quanto no YouTube Estou também No aplicativo Rádios Net Você bom dia Obrigado pela audiência Pela sintonia Via Rádios Net É outra grande ferramenta Que nós temos por aqui Para disseminar Espalhar E compartilhar A nossa programação Certo? Beijão para você Que está no aplicativo Rádios Net Muito bem Vamos que vamos Vou trazer Para você Agora a nossa mensagem Do dia Vamos que vamos Para a nossa mensagem De hoje Não consigo ir além Do teu olhar Tudo que eu consigo Nossa mensagem de hoje Diz assim Peça a Deus Para ligar Quando a angústia Lhe afligir Quando o desespero Tomar conta Do seu coração Quando você Se sentir perdido E a dor Parecer lhe sufocar Feche os olhos Tente respirar fundo E deixe o seu coração Lhe guiar Através do amor De Deus Não há dor Que não passe Não há desespero Que a esperança Não leve Não há situação Que a fé Não salve Se Deus Lhe apresentou Um desafio Na vida É porque Ele sabe Que você Vai ser capaz De superar E vai aprender Uma importante lição Na vida Tenha a certeza Que Deus Jamais permitiria Que você passasse Por tamanha provação Se ele não soubesse Que você Seria capaz De ultrapassar As dores E cicatrizes Podem ficar Marcadas Em sua alma Mas os ensinamentos De Deus Também estarão Cravados Na sua alma Não há crescimento Sem sofrimento Não há sabedoria Sem dor Exigne-se Diante da vontade Do Senhor Reconcilie-se Com a sua dor Com a sua vida Com seus caminhos E entregue os passos A Deus Ele saberá Lhe guiar Por isso tenha paz E paciência Vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer Cair O ouro eu consigo Só admirar Mas te olhando Eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca Envelhecerá O pecado não consegue Escolher A marca de Jesus Que existe em você O que você fez Ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério De Deus Com você Agita Caruá Apresentação Rogério Santos Oito e doze Muito bem Agora são oito horas Doze minutos Oito e doze Olha só minha gente Atenção Os meus ouvintes Que estão agora Ligados comigo Tem um comunicado aqui Muito importante Pra fazer pra vocês Comecei animadão Por aqui Como sempre Mas já vou adiantando Aqui pra vocês Que a notícia Não é boa Pois é minha gente Acredito que esse momento Que eu vou anunciar aqui Foi aquele momento Que a gente sempre pensou assim Um dia vai chegar Mas que não chegue tão cedo Pois é minha gente Após três anos Aqui no comando do Agita Com o coração partido Que eu vim anunciar hoje Pra vocês Eu vou ter que me ausentar De forma definitiva Aqui da programação Pois é Eu tenho certeza Que vocês foram pegos De surpresa agora Com essa informação Uma coisa assim Muito em cima da hora Ontem mesmo Eu estava aqui Debatendo com Luana Com o Rico Comunicando a eles Na verdade Sobre Essa decisão Eu vim ontem aqui Já com o intuito De avisar a Luana Avisar a Rico Eles também foram Pegos de surpresa Mas é o seguinte Minha gente Vocês sabem Eu sempre comuniquei aqui Que eu tenho outras atividades Lá em São Vicente Nessa área de comunicação E infelizmente Eu vou ter que me dedicar Um pouco mais lá Vou ter que estar Mais 100% por lá Por esse motivo Eu infelizmente Vou ter que deixar Aqui o nosso Agita Parece brincadeira Parece mentira Né minha gente Mas não é Então Essa semana Vai ser a minha semana De despedida Acabei de voltar Voltei ontem E já trago Essa informação Aqui de forma oficial Para vocês Vou fazer o programa Hoje Quinta E sexta-feira Será a minha despedida Aqui do Agita Certo? Sei que muita gente Vai ficar triste Assim como eu estou Também né A gente mantém aqui O clima do programa O ritmo Mais o coração partido Em trazer essa informação Para vocês Mas aquela história Não é um adeus É um até logo A gente com certeza Volta a se encontrar Através Aqui do Agita Ou de outra programação Mas através aqui Da Caruá Certo? Falei também com Luana Henrique Sobre isso né As portas Estaram abertas Aqui para mim Graças a Deus Nós construímos aqui Uma grande história Vocês sabem disso Vocês que me acompanharam aqui Sabem do crescimento Do programa Vocês sabem aí Do meu crescimento Profissional e pessoal Através Da nossa programação Então As portas estão abertas Aqui Assim que eu puder voltar Com certeza A gente Conversa E eu estarei de volta Por aqui Mas por enquanto Vou ter que realmente Me afastar Não vai ser férias Vai ser realmente Um afastamento definitivo Aqui né Definitivo que eu digo Entre aspas Porque como eu falei Para vocês né O futuro a Deus pertence Quem sabe A gente muito em breve Não está de volta aqui né Mas é isso minha gente Então Está feito o comunicado Espero que vocês possam Participar muito aí Durante esses dias tá Nós temos três dias aí Para aproveitar Hoje quinta e sexta-feira Espero que vocês aproveitem Muito aí Que eu vou procurar Aproveitar cada segundo Aqui com vocês Afinal de contas A gente construiu Uma família aqui né São três anos De agita Então a gente construiu Muita coisa Graças a Deus Eu considero vocês Meus ouvintes Como membros da família Parece brincadeira também Mas não é né Até em casa eu comento Que ia ser complicado Eu sair daqui Porque a gente Criou um laço Tão próximo né Tanta gente Que eu conheço aqui Tem gente que eu nem conheço Pessoalmente né Mas tem gente Que fala comigo Todos os dias Que parece que é da minha família Então é isso Comunicado feito Vamos voltar aqui No clima do programa Vocês vão participando aí Tá Amanhã Quinta Sexta Sexta-feira A gente faz Essa despedida aí Oficial então Do programa Certo Realmente foi tudo Foi tudo assim minha gente Foi meio corrida A decisão né Realmente as coisas Foram acontecendo Foram aparecendo Eu fui até pensando A melhor forma de comunicar Que é a Luana Nossa diretora A Rick Que é o diretor De programação né E eu pensei muito A gente analisou Esses futuros projetos Que tá vindo por aí Pra aí sim Eu comunicar a eles aqui né E eu fiz esse comunicado ontem Deixei pra falar com vocês Hoje Depois que eu falei Com a superintendência Também aqui da rádio Depois que eu deixei Tudo alinhadinho Eu disse pronto Agora eu vou comunicar Os ouvintes E avisar que A gente encerra Então sexta-feira Tá Triste né Mas é isso Faz parte da vida Vamos se alegrar então Com tudo que aconteceu Por aqui também Vamos aproveitar esses dias aí Quarta, quinta e sexta-feira De muito agita Com o Rogério Santos Tá certo? Muito bem Oito horas Dezessete minutos Começando hoje Com a famosa música Casca de bala Essa música Tá estourada Nas paradas musicais Você que tá ouvindo O programa Com certeza Querendo ou não querendo Já ouviu essa música Em algum canto Seja em rede social Seja de forma presencial Mas essa música Em todo canto Que a gente passa Pelo menos uma vez Ela vai ser tocada Casca de bala Quem canta pra nós Então é Raíssa É rodada Raíssa Já atualizou Com Casca de bala E a gente curte agora Volto já já Vão participando aí Tá? Vão participando Que eu volto já Pra gente começar Ao nosso tradicional Alô da Caruá Puxa, menina Aidação vai trabalhando Raíssa A rodada Voltando Seu cavalo Escoltou O cavalo campeão Aqui, rapaziada Anderson Monster Drive O melhor pen drive Do Brasil Explodir pernambu Vai queima ninguém não Chama Final de semana Nós vamos Para o pulão Eu e Casca de bala Derrubar o boi no chão Final de semana Nós vamos Para o pulão Eu e Casca de bala Derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas Tudo beba Já é tudo ideada Só dá eu e meu parceiro O Casca de bala Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perdoa Vaquejada Nós não perdoa Vaquejada Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perdoa Vaquejada Nós não perdoa Vaquejada Vai descendo meu vaqueiro Fui milhão Acertado Meu vaqueiro Amor Germano Barreiro Amor do Barreto Milhão Barreiro Vai descendo vai trabalhando Reco essa rodada Eu e Final de semana Tem Nós vamos Para o bolão Eu e Casca de bala Derrubar o bolo no chão Final de semana Tem Nós vamos Para o bolão Eu e Casca de bala Derrubar o bolo no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas Tudo beba Já é tudo ideada Só dá eu e meu parceiro Um Um Casca de bala Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perdoa Vaquejada Nós não perdoa Vaquejada Eu e Casca de bala Eu e Casca de bala Nós não perdoa Vaquejada Nós não perdoa Vaquejada Bora, 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 bora Júnica, alegria JR, peixe Estourado Alô, meu parceiro Funk Cerveja, mole Pode empurrar Que eu tô bebendo Tio Alegria, assim, comer A paz ouvida A paz ouvida Da região 20 A paz ouvida Pare pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Lembrou de você Em meus braços Numa noite E lua A paixão tomou Contando o coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim Então te repeti Esse é meu coração Que veio te dizer Que estou apaixonada O amor Veio assim Então te repeti Esse é meu coração Esse é meu coração Que veio te dizer Estou apaixonada E pra cantar E pra cantar comigo Esse é meu coração Esse é meu coração Esse é meu coração O amor Vai pra escutar O que vou falar Do que sinto por você Te amo Eu te amo Eu te amo Lembrou de você Em meus braços Numa noite E lua arada A paixão tomou Contando o coração No dia em que eu te vi O amor Veio assim Então te repeti Ouça meu coração Que veio te dizer Estou apaixonada O amor Veio assim Então te repeti Ouça meu coração Que veio te dizer Estou apaixonada O amor Veio assim Então te repeti Esse é meu coração Que venho te dizer que estou apaixonada Amor, venho, sinto de repente Ouça meu coração, que venho te dizer Estou apaixonada Marapaponele, valeu, Manu Partidão Caruá, Caruá A mais ouvida da região 24 Busquei todas as as para acabar com esse amor Porque essa paixão está me fazendo sofrer Não sei por que que você me maltrata desse jeito Despreze o sentimento que habita em meu peito Quando chega a noite eu sinto mais a tua falta E você nem aí porque eu sinto isso revolta Te dei a minha vida sem pensar Sonhei todos meus sonhos E apesar de tudo que você me fez Eu sei que ainda te amo Eu te amo mais que tudo Eu não consigo te esquecer Vem pra mim Tô te esperando Tô pronta pra me derreter Volta pra mim que eu te preciso Te necessito, te respiro Você pra mim virou um vício E sem você não tem sentido Vem pra mim Eu te amo mais que tudo Eu não consigo te esquecer Vem pra mim Tô te esperando Tô pronta pra me derreter Volta pra mim que eu te preciso Volta pra mim que eu te preciso Te necessito, te respiro Você pra mim virou um vício E sem você não tem sentido Vem pra mim amor Entra no clima Quando chega a noite eu sinto mais a tua falta Você vem aí porque eu sinto isso revolta Eu te amo mais que tudo Sonhei todos meus sonhos E apesar de tudo que você me fez Eu sei que ainda te amo Eu te amo mais que tudo Eu não consigo te esquecer Vem pra mim Tô te esperando Tô pronta pra me derreter Tô pronta pra me derreter Volta pra mim que eu te preciso Te necessito, te respiro Você pra mim virou um vício E sem você não tem sentido Vem pra mim Que eu te amo mais que tudo Eu não consigo te esquecer Vem pra mim Tô te esperando Tô pronta pra me derreter Volta pra mim que eu te preciso Te necessito, te respiro Você pra mim virou um vício E sem você não tem sentido Vem pra mim Amor 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 O sucesso não para Não para Você tinha uma lei decretada Que não voltava por nada Até você esqueceu Que quanto assunto é eu Seu coração não tem palavras Você tem que parar De arrumar Essas confusões De falar que não De falar que não vai me querer Você sabe isso nunca vai acontecer Melhor você desistir Desistir de mim Melhor você desistir De insistir no fim Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você pode botar Trinta cadeados No seu coração E quando eu chego Aperta cadeado E roupa no chão Senhoras e senhores Maricardas Gustavo Lima É pra lascar o coração Você tem que parar De arrumar Essas confusões De falar que não De falar que não Vai me querer Você sabe Isso não vai acontecer Melhor você desistir De desistir De mim Melhor você desistir De insistir No fim Você me bloqueou O número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Você me bloqueou De número mudou As fotos apagou Tentou, tentou, tentou Mas nada resolveu Não me esqueceu Gustavo Lima Você pode botar Trinta cadeados No seu coração Eu boto, eu boto Cuidado que eu boto E quando chego Eu aperto É cadeado E vou Pra no chão É pra lascar o coração Essa é a sua rádio Você ouve Nós ouvimos Carua FM Tocando mais Música Amor Se você mudar Eu juro pra você Que eu vou ser sua mulher É pra lascar o coração Amor Amor, te quero Se for preciso Eu espero Seu coração Ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Vou proteger Com o beijo Pra mim você pode se entregar O amor vai durar O amor vai durar Juno pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo E ver Toda a nossa história De amor Baby Vem ao que vier Seremos um É pra tocar no paredão É pra lascar o coração Quisar mar e perna Fiquem em uma linha Amor, te quero Se for preciso Eu espero Seu coração Ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o beijo Pra mim você pode se entregar O seu amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo E ver Toda a nossa história De amor Baby Vem ao que vier Seremos um Amor Se você mudar Se você mudar Eu vou ser tua mulher Eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo Desse jeito Esta é a sua estação Caruá Caruá FM A rádio que faz tudo por você Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi com granição Por que que eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra partir de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Amor, coração Mani, vaqueiro Sucesso Obrigado Cantei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contração Por que que eu questionei coração Se você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo A melhor programação Se lida Garuá FM Tocinha, você pode me indicar uma farmácia? Claro, Isaías Farmácia do povo Se precisar de remédios genéricos Éticos e controlados Ou até de produtos para higiene pessoal Farmácia do povo Vixe, deu vontade de chorar Uma farmácia dessa perto da gente Oh meu Deus Bem lembrado Lá também tem fraldas Chupetas e mamadeiras Chore não, bebezão E ainda faz parte do programa Farmácia Popular Do governo federal Que distribui medicamentos de graça Agora me toquei E a autarquia lá É o Everaldo Um caminhão carregado de vitamina C Farmácia do povo Uma em frente à igreja católica E a outra em frente ao posto de Assis Em Soledade Paraíba Diz que entrega DDD 83 9-96-47-0071 9-96-48-86-06 Ou 9-98-60-54-97 Veja as cores desse dia Imprimindo um novo tempo Colorindo o seu viver No Nordeste brilha a luz Caminhando sempre em frente Construindo o seu querer Moura Ramos Imprimindo o teu sonho Moura Ramos É mais dor no coração O Grupo Digna é um dos maiores grupos funerários do Nordeste Isso porque nossas empresas O Cemitério Parque da Paz O Plano Digna e Floricultura Oferecem o melhor apoio nos momentos que você mais precisa E agora temos um atendimento ainda mais completo Ligue para o Grupo Digna pelo número 0800-772-3232 Fale com um dos nossos atendentes e resolva tudo o que você precisa Com o Alô Grupo Digna Você fala de forma gratuita E tem todo o nosso suporte 24 horas por dia Grupo Digna Em Soledade o trabalho não para E não pode parar A Prefeitura de Soledade Tem se destacado pelo seu empenho Em promover o desenvolvimento E o bem-estar da comunidade local Com uma gestão eficiente Tem implementado uma série de ações e projetos Que visam melhorar a qualidade de vida E apoiar o progresso da cidade O povo já pode sorrir Que a Secretaria de Saúde garante Assistência odontológica é mais um dos seus empenhos Oferecendo serviços de prevenção Tratamento e manutenção da saúde bucal Profissionais capacitados E equipamentos modernos Atendimento clínico Consultas Exames Restaurações E extrações Serviços especializados como tratamentos de canal Próteses E cirurgias Sorria A Secretaria de Saúde de Soledade Está comprometida em garantir uma saúde bucal De qualidade para todos Em Soledade o trabalho não para E não pode parar Secretaria de Saúde Prefeitura de Soledade A Casa Legislativa De Soledade abre suas portas E cumpre seu papel social Quinzenalmente Nas quartas-feiras Às 20 horas Você tem um compromisso com o podcast Câmara em Ação Que recebe convidados para falar Sobre temas pertinentes A população soledadense O podcast Câmara em Ação É transmitido pelas redes sociais Da Câmara Municipal de Soledade Câmara de Vereadores de Soledade Trabalho e respeito ao cidadão soledadense A violência contra a mulher É uma chaga social Que assola inúmeras famílias Homens de verdade Não levantam a mão Para machucar uma mulher Agredir uma mulher É um ato de covardia Se você conhece algum pressor Denuncie Ligue 190 Esse marginal Deve ser preso Prefeitura de Soledade Podcast Fala Prefeito Quinzenalmente Nas terças-feiras Às 21 horas A gestão municipal de Soledade Transmite através de sua rede social O podcast Fala Prefeito E você é nosso convidado A acompanhar o bate-papo Do prefeito Geraldo Moura Ramos Com o apresentador Sandro Rogério E ficar por dentro das ações Obras e atividades Da atual administração municipal Podcast Fala Prefeito Você não vai perder a oportunidade De ficar bem informado Soledade Região Conta com a melhor e mais sofisticada Loja de motopeças M.A. Motopeças Vendendo no varejo e atacado Com os melhores preços da cidade Venha conhecer nossa loja Ou agende uma visita Que iremos até você M.A. Motopeças Fica na rua Ornilo Oric de Vasconcelos E atendemos pelos fones Oitenta e três nove Noventa e um oitenta e sete Zero zero setenta e cinco Ou nove noventa e seis Quarenta trinta e um trinta Organização Marcos e Família Caruá Ah, ah, ah Esta é a sua estação Caruá Caruá FM A rádio que faz tudo por você Agora são de horas quarenta e dois minutos Oito quarenta e dois Eu estou por aqui novamente Minha gente Vamos que vamos Começar nossa interação de hoje Muita gente participando aqui do programa Viu WhatsApp Viu a rede social E a gente dá o pontapé inicial No tradicional Alô da Caruá Alô, alô É isso, exatamente isso É o Alô da Caruá FM Começando agora no programa de hoje Deixa eu abrir aqui o nosso YouTube Salomé Araújo Manda uma mensagem bem cedinho aqui pra nós Bom dia, meu querido Rogério Chegou minha grande alegria Peço música com Zé Vaqueiro Alvejante pra toda minha família Você e sua família Amigos e amigas Abraço meu locutor Nota mil Obrigado Salomé Minha querida amiga Ouvinte fiel, né Salomé sempre está por aqui Abraço querida Zé Vaqueiro Alvejante Ok Um abraço pra você Pra família Obrigado em nome da minha família Que você ofereceu Para os meus familiares também Obrigado pela nota aí Nota mil Ela mandou um mil aqui Bem grande Obrigado Aqui no Facebook A Messe Lânia Pereira Bom dia Rogério Tudo bom Mestre Lânia Bom dia Abraço pra você também Salom Delfino Bom dia Tudo bom Salom Valeu garoto Abraço meu querido Nicolau Queiroz Bom dia amigo Rogério Tudo bom Nicolau Abraço pra você também Meu garoto Dinalva Lima 7 7 7 7 7 7 7 5 Primeira que mandou mensagem Pra mim aqui Foi ela Cássia Bom dia meu amigo Querido Rogério Santos Uma feliz e abençoada Quarta-feira Para ti Alô Cássia Bom dia Pra você também Um dia extremamente feliz e abençoado Pra você Pra Gonha Pra dupla Calan Gabriel Um abração pra Dona Esmerina Dona Lindalva Seu Zé Matuto Aquele abraço Pra vocês também Que Deus abençoe sempre Cássia Marielle Manu Muitas bênçãos pra vocês aí Tá certo A turma A galera de Cássia Valeu Joana Paula C de Santa Cruz Manda o áudio aqui pra nós Compartilhar com vocês Alô Joana Bom dia Bom dia Rogério Joana Paula C de Santa Cruz Bom dia Joana No momento gosto Passa a música de Maria Passa na frente E na hora do ouvinte Passa Luana Magalhães Certo Tava muito ruim sem você Hoje eu me alimrei Que você voltou Tchau 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 Tá aí Joana Paula C de Santa Cruz Um abraço Querida Como sempre Muito atenciosa E carinhosa Aqui para com o nosso programa Já anotei aqui Maria Passa na frente Luana Magalhães Pra você poder curtir aí Tá bom Joana Abraça em Lúcio também Certo Olha só Cleide C de Miramar De Oliveira Mais uma ouvinte fiel Que participa aqui do programa Ela hoje parabeniza Dona Zefa Diz que a segunda mãe Ela considera uma segunda mãe Dona Zefa A de Ocente Miramar De Oliveira Hoje fazendo uma novidade Ela parabeniza em nome De Serginho De Diogo Das famílias Pereira e Guimarães E ela disse Oferece aí a música Em nome dos moradores Em geral Aqui de Miramar Porque Dona Zefa É muito especial Pra todos nós Daqui Que legal Dona Zefa Uma figura icônica Que é muito importante Aí pra Ocente Miramar De Oliveira Dona Zefa Parabéns Pra senhora Tá bom Muitas felicidades Na sua vida Muita benção Não pode faltar A musiquinha Aqui pra senhora Ó É isso Parabéns 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 Para você Dona Zefa Que abre oficialmente Aqui A nossa lista De homenageadas Do dia Em nome de Cleide Serginho Diogo As famílias Pereira e Guimarães Os moradores De Miramar Os aplausos Da Caruá Pra senhora Ó É isso Parabéns Parabéns Para você Ela pediu Um forrozinho Eita Dona Zefa Diz que Dona Zefa Gosta De um forrozinho Arretado A Cleide Só passa aí Pra ela Esse forrozinho Aí Tá bom Cleide Ela falou Também aqui Sobre A minha Despedida Ela mandou Um áudio Aqui Muito carinhoso Pra mim Deixa eu compartilhar Aqui com vocês Cleide Falando Se é Pro seu bem Se é Pra você Estar bem Vá Que Deus Me conduza Né Amém Vamos sentir Saudades Sim Mas Deus sabe Tudo Tá certo Boa sorte Obrigado Não esqueça Que você não vai sair Do coração da gente Né Obrigado Nós ouvintes Certo Boa sorte E um cheiro Você que amanhã Não possa nem ouvir Certo Nem Nem sexta Mas Vou desejar logo agora Boa sorte Tá bom Cleide Muito obrigado Cleide Ela também É ouvinte fiel do programa Aqui né Esteve Sempre participando Comigo né Aí no Sintemira Mar De Oliveira Obrigado demais Pelo carinho Tá bom Cleide Deus te abençoe Também Certo Minha amiga Agradeço Demais Olha só Dona mocinha Também aparece por aqui Mandou um áudio aqui Pra nós também Falando sobre Essa minha saída Compartilhar aqui com vocês Dona mocinha Falando conosco Oi Rogério Santos Tu vai sair da rádio É Rogério Santos Dona mocinha Vai Vai Tá Pra ser candidato a vereador É Não Isso aí não Ah Maria Pra mim foi Uma partida grande Viu Que eu gosto De tu e o teu programa Realmente Obrigado Tu vai sair pra Ser candidato a vereador E São Vicente É Tu só trabalha Essa semana né Né Rogério Santos Quando você for De uma vez Eu vou aí na rádio Despedir de você Viu Tá bom Muito bem Finalzinho então Do áudio Aí dona mocinha A senhora acertou Em algumas coisas Em outras não Na verdade não acertou Perguntou né É Realmente Eu estou me ausentando Finalizo sexta-feira Só que não é Pra ser candidato a vereador Muito longe disso né Algumas pessoas até Sugeriram que eu fosse candidato Às vezes as pessoas Vão falando sobre isso Mas Eu não tenho Nem passa perto disso Objetivo de entrar na política né De forma literal Através de um mandato assim Ou pelo menos De uma candidatura né Então estarei me ausentando Mas É pra me dedicar mais A questão de comunicação mesmo Lá em São Vicente Só que não Especificamente Pra ser candidato Tá certo Não serei candidato Mas obrigado pelo carinho Tá bom dona mocinha A senhora é muito especial Pra mim também tá Obrigado por tudo Se der vem aqui tá Vem até sexta-feira aqui Pra gente poder Se ver pessoalmente Mais uma vez Dá um abraço Tá bom dona mocinha A senhora é muito especial Cheirão tá Nossa amiga Lídia Souto Ela disse Ah bom dia Não acredito Rogério Que tu vai sair Uma pena O que é bom Dura pouco Lídia Souto aqui Ô Lídia Obrigado Mais um ouvinte fiel Do programa Cheirão Lídia Obrigado por tudo Tá Deus te abençoe Sempre Minha amiga Nita Também está ligada Conosco aqui Ela está Na prefeitura Ela manda um áudio Aqui pra nós Deixa eu compartilhar Com vocês Ela quer ouvir Barões da pisadinha Nita bom dia Oi meu amigo Rogério Bota aí uma musguinha Meu amigão Barão da pisadinha Na hora do ouvinte Meu amigão Manda aí uma luzinha Pra pessoal da prefeitura E dona Madalena Lá no Bar Santa Tereza E Neninha Ok Tá aí então Nossa amiga Nita Diretamente da prefeitura Municipal de Solidade Oferecendo essa música Pra pessoal da prefeitura Pra dona Madalena E também pra Neninha Madalena Madalena, Neninha Cheirão pra vocês também Nita e o pessoal Da prefeitura aí de Solidade É bração Tá certo Barões da pisadinha Beleza Já anotei por aqui Nossa amiga Edna Tá sem uma pena Querido Rogério Muito triste Com seu afastamento Da rádio Fiquei triste Mas te desejo Sucesso em sua vida Meu querido Você era nossa alegria Em nossas manhãs Mas é a vida Pois é Edna E agradeço por tudo Até de sair aqui No privado Ela esteve comigo Desde o primeiro dia Que eu cheguei aqui Né Nossa amiga Edna Eu tenho uma coisa Em três anos Que eu faço Essa apresentação aqui Do Agita Eu acho que dá pra contar Nos dedos As vezes que Edna Não pode participar Do programa É uma ouvinte Extremamente assídua Participando Todo dia Que eu tava aqui Nossa amiga Edna Participou comigo Muito especial Nosso ouvinte Edna Souto Obrigado Tá Edna Por tudo Pela recepção Que você me fez Lá no início Eu começando Ainda muito seguro A gente sempre começa Um novo projeto E a Edna Me abraçou Aqui Me recebeu Muito bem Me deu muita confiança Abraço Edna Cheirão minha querida Obrigado por tudo Deus te abençoe Nossa amiga Aldenira Também aparece por aqui Ela disse Ô Rogério Bom dia Agora eu fiquei triste Até disso aqui Vai acabar com a rádio Vai não Aldenira Vai não A rádio vai seguir aqui Firme e forte Eu não sei ainda Pra vocês Até porque eu comuniquei Ontem ao pessoal Não deu nem tempo De anunciarem Ou até de chamarem Outra pessoa Não sei como é que vai ficar Direitinho aqui O Agita Certo Mas com certeza Isso aí vocês podem Ficar despreocupados E virar outra pessoa Aqui pra comandar O Agita Não se preocupem Não vai ficar Sem ninguém aqui Tá bom É assim mesmo Uma pessoa sai A outra entra Obrigado Aldenira Cheirão tá certo Nossa amiga Alexandrina Ô Alexandrina Manda o áudio Aqui também pra nós Nossa querida Ouvinte também Bom dia Bom dia meu amigo Eu fico muito triste A pessoa do mundo A pessoa do bem Mas é isso mesmo Que Deus te acompanhe Meu amigo Amém Deus te acompanhe Deus te abençoe Vai fazer falta Aqui nesse casal maravilhoso Amém Amém Que Jesus abençoe Pelas palavras Eu considero vocês Eu considero vocês realmente Como parte da família Por isso que é tão difícil A gente até se despedir assim Mas é a vida Cheirão pra senhora Pra Luísio Tá bom Temos ainda Temos ainda Amanhã Hoje né Hoje tá apenas começando Aqui o programa Amanhã em sexta-feira Pra gente poder aproveitar Aqui tá Cheirão pra senhora Cheirão 28 horas e 57 minutos Vou dar uma pausa Aqui nas interações Vou trazer Mala Sem Alça A música nova deles A música Eu Me Apaixonei Eu volto já já Pra gente continuar Com a nossa interação Vou mandando suas mensagens Por aí Eu tô de olho aqui Volto já já Mala Sem Alça Mala Sem Alça Pode ir Eu já me decidi Eu não te quero mais Vou sofrer uns dias Mas depois Eu vou ficar em paz Eruá 90,1 A mais resolvida Da região E minha boca Eu sonho pra te convencer Te convencer Os meus olhos Entregaram a mão Era o que eu quis dizer O meu coração É fraco Terço de você Ai meu Deus Meu Deus Era pra eu ter pensado Antes de ficar com você Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar Com seu coração Mas virei brincando Nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Seu coração é tão prometido E não me afirou Você tem alguém Em sua vida Você me enviou O meu coração É fraco O peço de você Ai meu Deus Era pra eu ter pensado Antes em ficar com você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Por você Eu tentei brincar Com seu coração Mas virei brincando Nas suas mãos Eu me apaixonei Por você Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por você Agora são nove horas Pontualmente De volta com vocês Por aqui Porque estamos Em conexão ao vivo Com nosso querido Rick Jans Pois é Rick Está com Nosso querido Chefe de gabinete Está no encontro Sobre o Polo Industrial Aqui de Solidade Vai falar ao vivo Conosco Lá com João Trigueiro Alô Rick Jans Bom dia Bom dia Rogério Santos Bom dia ouvintes Da rádio Caro FM Seja bem-vindo de volta Rogério Obrigado Ao agência Caruá Pois é Rogério Eu estou aqui No plenário Da Câmara De Vereadores De Soledade Estou aqui Com o nosso Secretário Chefe de Gabinete Também Secretário de Segurança E Defesa E Defesa Cidadã Meu amigo Doutor João Trigueiro E já estamos aqui Nos preparativos Para o encontro De logo mais Onde iremos receber Aqui diversos prefeitos Lideranças Empresários Da região Do Cariri Do Ceridó Do Curimataú Onde o tema principal Será O Polo Industrial De Soledade Prefeito Geraldo Moura O grande anfitrião Do evento A gente vai contar Daqui a pouquinho Também com o pessoal Da Cinep Através Do presidente da Cinep Doutor Romulo Polari E doutor João Trigueiro Está aqui com a gente Para falar Rogério Sobre esse evento Que vai acontecer Logo mais E também Convidar Você que ainda Está em casa Se preparando Para este grande evento Sobre o Polo Industrial De Soledade Doutor João Agora não é mais sonho Agora é a realidade E daqui a pouquinho Esse encontro Um encontro Com mais objetividade E que o Polo De verdade Está chegando Para a solidariedade Com certeza Rick Bom dia a você Bom dia a todos os ouvintes Nossa rádio Querida Caruá Dizer que Como você mesmo Sabiamente destacou Não é mais um sonho É uma realidade Onde hoje Já com o arremato Do nosso governador João Azevedo A Cinep Ficou o responsável De dar o pontapé E aí por isso Que nós estamos agora Aqui como anfitrião Recebendo eles Recebendo PB Gás Energiza Cajepa Todos esses órgãos Sebrae FIEP E a Cinep Presidindo Para que a gente possa Sentar com todos os empresários Não só da região de solidariedade Mas de toda a região do Cariri Vale lembrar que O polo industrial Não é polo industrial De solidariedade Vai ser o polo industrial De toda a região do Cariri Então vocês venham Venham participar conosco Nesse momento tão importante Onde a maioria dos prefeitos De nossa região Vão estar presentes Aqueles que não puderem estar Com certeza vão mandar representantes Todos esses órgãos Que eu mencionei E aí mais uma vez Solidariedade Da pontapé E rumo para o desenvolvimento De nosso povo Doutor João Uma coisa que é bom que se diga Os prefeitos da região Investir em mão de obra qualificada Porque o polo chega As empresas irão chegar Mas todo mundo sabe Que as empresas hoje Apostam muito E querem Mão de obra qualificada É uma forma também De incentivar os gestores De toda a região Também a investir Nessa situação Com certeza Com certeza O prefeito que Tem sensibilidade Que pensa na qualificação Dos seus jovens Começando lá da base E aí sucessivamente Daqueles nossos habitantes Tanto de solidariedade Como de todos os setores Todas as cidades A gente está pensando no amanhã Chega um projeto como esse Onde a gente vai tirar do papel E vai se transformar em realidade E aí é onde a gente vai ter A necessidade com certeza E ter pessoas qualificadas Pessoas preparadas Para desempenharem Diversos tipos de serviços Nessa área Nesse ramo Ok Rogério Conversamos com o doutor João Trigueiro Como eu disse Secretário-chefe de gabinete Secretário de segurança E defesa cidadã Do município de Solidade Já estamos aqui Na câmara de vereadores De Solidade Dez horas Começa o encontro Eu volto durante a programação Do agente da Caruá Conversando com outras Autoridades Empresários E lideranças Rick Jansen Direto aqui da câmara De vereadores De Solidade Para o agente da Caruá Um abraço Rogério Santos Valeu Rick Jansen Um abraço para você Meu querido Parabéns pelo trabalho Um abraço Doutor João Trigueiro Obrigado também Pela participação aqui Em nossa programação E disponibilidade Para com a nossa reportagem Então através Do nosso querido Rick Jansen Como ele mesmo falou Em breve Ele pode estar entrando aí Através da nossa programação Para trazer mais entrevistas E consequentemente Mais informações Para vocês aqui Acerca desse encontro Que tem como tema central E principal Discussão do polo industrial Aqui de Solidade E tá certo A gente fica aí no aguardo Aqui atentos A qualquer momento Rick Jansen Pode nos acionar Novamente Muito bem Vamos que vamos Nove horas e seis minutos Marcelo e Rayane Cantam pra nós Ainda estou apaixonado Marcelo e Rayane Diz que estava bem Diz tudo tá ok Mas como se não tem ninguém Se nunca superou seu reis Até parece eu me enganando Que já superei você E nos mesmos bares que eu Andou frequentando pra me ver Vem pro meu mundo Nunca me esqueceu Te espero Ver se não complica Te amo demais Será que não percebeu Me diz aonde está Vou ver você Com todo amor Vou te dizer Que você é meu Tudo és Meu anjo Porque eu te amo Que ainda estou apaixonado Que ainda estou apaixonado Diz que estava bem Diz tudo tá ok Mas como se não tem ninguém Mas como se não tem ninguém Se nunca superou seu reis Até parece eu Até parece eu me enganando Que ainda estou apaixonado E 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 ainda estou apaixonado Aqui toca o Caruá FM Noventa virgulão Seu sucesso Não brinque com a sua visão Quando for adquirir seus óculos Ou suas lentes de contato Procure profissionais sérios E realmente capacitados Para lhe atender Vá na ótica central Que desde mil novecentos e noventa e oito Cuida bem da sua visão Aqui você pode confiar Dividimos o pagamento nos seus óculos Em até dez vezes no cartão E no crediário da casa Órtica Central O melhor preço da Paraíba A vista ou a prazo Telefone três três oito três dez setenta e um Soledade Paraíba Abre a porteira da fazenda Frigo Center A melhor casa de carnes da região Localizada em frente ao Banco do Brasil Com preços imbatíveis E oferecendo a excelência em carnes Além de um atendimento perfeito Venha visitar nossa boutique de carnes Frigo Center Excelência em carnes Organização Fernando Biba e Família A próxima prepara uma mega oferta para você São quinhentos mega por setenta e nove noventa e nove E fique conectado com o melhor do futebol Assine e garanta instalação grátis Suporte vinte e quatro horas E Watch Brasil E Paramount incluso Ligue para zero oitocentos Zero oito três Onze cinquenta e cinco Ou procure um de nossos vendedores E assista os jogos exclusivos da Libertadores e Sul-Americana Com a próxima Atenção cidadão Não brinque com o perigo A dengue mata O setor de vigilância epidemiológica está fazendo sua parte Os agentes de endemias devidamente identificados Estão visitando sua residência Com o intuito de realizar um trabalho de orientação e fiscalização A você, Solidadense Cabe a obrigação de executar as medidas de prevenção A proliferação do mosquito Aedes aegypti Como remover folhas, galhos E tudo que possa impedir a água de correr pelas galhas Manter o saco de lixo bem fechado Lavar os tanques utilizados para armazenar a água Lembre-se, o trabalho é coletivo A Secretaria de Saúde de Soledade está fazendo sua parte Faça você a sua também Vem pro Barracão da Economia Se você quer comprar barato todo dia Barracão da Economia Pra encher o carrinho tem o que precisa Barracão da Economia É o supermercado sempre do seu lado Tem varejo e atacado Variedade e toda qualidade Você encontra lá Vem! Para mim, para nós, para todo mundo Barracão da Economia É pra toda família Tem garantia Barracão da Economia Barracão da Economia Aqui você encontra tudo com os melhores preços Em São Vicente do Ceridó Na rua João Felipe 61, centro Telefone 98802-4351 E em Cubati Na rua Manuel Galdino de Souto 236, centro Telefone 839-8228-4351 Dividimos em duas vezes as compras Acima de 200 reais Pra sua comodidade Fazemos a entrega Barracão da Economia A Secretaria de Meio Ambiente de Soledade Faz um alerta a toda a população Jogar lixo em terrenos baldios Assim como queimá-lo É crime ambiental Além de comprometer a saúde pública Lembrando que o cidadão que comete este ato criminoso Sendo denunciado Será punido pelas vias judiciais A Secretaria ainda Alerta os moradores Para ficarem atentos aos dias de coleta de lixo Dos seus respectivos setores Que é feita regularmente Assim como da obrigação que todos têm Colocar seus lixos na frente de suas casas Para que o serviço coletor seja realizado devidamente Secretaria de Meio Ambiente Cuidando do bem-estar do Soledadense Se crede, crede e cuida bem do seu dinheiro Agora você e sua empresa em soledade Também podem fazer parte Oferecemos atendimento personalizado E todos os produtos e serviços financeiros Que você necessita com taxas justas E participação nos resultados Venha nos conhecer e junte-se a nós Fale conosco através do número 83-21-01-70-00 E fique por dentro das novidades Em nosso Instagram Arroba se crede credune pb Confira as condições de associação Se crede credune Vem ser dono De segunda a sexta Às seis da noite É a hora H da Paraíba A notícia que interessa A informação que faz a diferença Jornalismo com conteúdo Opinião com credibilidade Reportagens Interação Entrevistas Em rede estadual O dia inteiro em uma hora A Hora H Com o Heron Cid E o Alisson Becerra Hora H Aqui na Caruá FM Noventa ponto um A gestão municipal de soledade Através da Secretaria de Saúde Deu início à campanha nacional De vacinação contra a influenza A imunização será de 18 de março A 31 de maio E o cidadão soledadense Deve verificar se faz parte Dos grupos prioritários E dirigir-se a uma unidade básica De saúde Munido do cartão do SUS E do CPF Campanha nacional de vacinação Contra a influenza Vacina salva vidas Vacine-se Na hora de fazer suas compras Do dia Da semana Ou do mês Escolha sempre a casa Bom preço Localizada em São Vicente do Ceridó Na Avenida Senador Rui Carneiro Próximo da Prefeitura Municipal Onde você encontra Mercearia Frios Congelados Laticínios Perfumaria E limpeza Tudo em um só lugar E com promoção toda semana Casa Bom preço Lugar de comprar barato Localizada em São Vicente do Ceridó Tintas Ditex É tudo Que você precisa Tem as minhas cores preferidas Tem as minhas cores preferidas Melhor preço Variedade Qualidade Garantida Tintas Ditex É a preferida Tintas Ditex É a preferida Tintas Ditex Construtor Síndicos Logistas E danos de casa Telefone Oitenta e três nove nove meia zero cinco vinte e oito cinquenta e sete Mais música Se liga Se liga nessa rádio Se liga nesse som Você ouve Nossa Rádio Caruá FM ZYR 605 FM 90,1 MHz Solidade Paraíba Brasil 9 e dezesseis Caruá Notícias Agora são nove horas mais dezesseis minutos É hora de informação para você aqui em nosso programa Professores da UFPB paralisam atividades nesta quarta-feira Pois é, os professores da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, paralisaram as atividades nesta quarta-feira, dia dezessete Em todos os campi da instituição, segundo informou o sindicato dos docentes da UFPB Mesmo abrangendo todos os campi, o sindicato explicou que ainda não é possível dizer se houve 100% de adesão Por parte dos professores que voltam ao trabalho na quinta-feira, dia dezoito A atividade faz parte da mobilização da campanha salarial dos servidores públicos federais Que acontece em todo o país O objetivo é pressionar o governo federal a negociar a recomposição salarial da categoria Em João Pessoa pela manhã, professores vão se reunir com os servidores técnico-administrativos Eles vão fazer um debate público na Praça da Alegria, no campus 1 da Universidade No turno da tarde, haverá um ato público dos servidores técnico-administrativos da UFPB Que entraram em greve no dia 11 de março E do IFPB, que pararam as atividades dia 3 de abril A ação está marcada para a partir das 14h, na feira de Jaguaribe Já às 17h, novamente na Praça da Alegria Será exibido o filme Educação de Pinochet Logo depois acontecerá um debate aberto Também nesta quarta-feira, representantes do sindicato dos docentes da UFPB Participam da Marcha à Brasília Que deve contar com trabalhadores de vários estados brasileiros Agora são nove horas mais de 18 minutos, nove e dezoito Seguimos com mais informação para você aqui no programa Alerta! Mais de 20 instituições federais de ensino estão em greve Para entender melhor, vamos acompanhar a matéria Mais de 20 instituições federais de ensino estão em greve E outras, sete, devem aderir a partir da próxima semana É o que informou nesta terça-feira o Andes Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior O movimento grevista começou nesta segunda-feira Uma das pautas, além do reajuste salarial É a reestruturação de carreiras Assunto para uma mesa de negociação com o governo Prevista para sexta-feira A expectativa é positiva na avaliação do professor Gustavo Schaeffer Presidente da Andes Esperamos, já vista que o governo recuou E não mais colocou na sua proposta de acordo Nem mesmo a tímida proposta de recomposição Que vinha sinalizando desde o fim do ano passado Que tenhamos uma significativa valorização dos servidores e servidoras da educação Com uma resposta às discussões acerca da reorganização de nossas carreiras Gustavo Schaeffer conta que o sindicato recusou a proposta do governo De reajuste de 4,5% no ano que vem e também em 2026 Mas sem reajuste para 2024 Na semana passada, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck Explicou que no ano passado o governo concedeu reajuste de 9% Para todos os servidores federais Segundo ela, isso impactou no orçamento de 2024 O que impede o aumento No entanto, Dweck afirmou que o governo estuda uma contraproposta para os docentes Já que a primeira foi recusada De acordo com o Andes, os docentes cruzaram os braços Por tempo indeterminado Em busca de recomposição salarial E do orçamento das instituições federais Também defendem a reestruturação da carreira A exoneração de interventores nas universidades E a anulação de regras e normas do governo passado Que afetam a educação pública na avaliação da entidade Das 24 instituições federais em greve 18 são universidades Entre as que vão aderir a partir da semana que vem Estão as universidades federais de Roraima Campina Grande Sergipe E Uberlândia O Andes, sindicato nacional Instalou o comando nacional de greve E parte dos grevistas Estão em Brasília Onde se mobilizam em atos e eventos previstos Nesta terça-feira Participam de uma audiência pública Na Câmara dos Deputados Sobre a greve na educação federal Nesta quarta Participam da caravana e marcha em Brasília Da Rádio Nacional em Brasília Sayonara Morena Caruá Notícias Agita Caruá Apresentação Rogério Santos Momento Gospel Na Caruá FM 90.1 Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir e resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar Quer te amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas do teu coração Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? O que é insistir e resistir? Pois Ele tem tanto pra te falar Quer se amar, te perdoar Mas é você que tem que abrir o coração Deixa Jesus se consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar a tua salvação Você está ouvindo o Agita Caruá O programa para a família toda a ouvir A apresentação Rogério Santos Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Quando eu orar Quando eu orar A terra tem que estremecer Quando eu orar O céu eu tenho que adentrar Pois aquele que ora Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Em Deus já alcançou a vitória Agita Caruá Apresentação Rogério Santos Música 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 Não há um lugar melhor pra eu estar agora Não há um lugar melhor pra te encontrar E te encontrar, e te encontrar E te encontrar, te encontrar Jesus Não há um lugar melhor Jesus Jesus Não há um lugar melhor pra te encontrar Agora Não há um lugar melhor pra te encontrar Jesus Jesus Não há um lugar melhor pra eu estar agora Não há uma pessoa melhor pra me entender agora Não há coração maior pra me acolher E me acolher E me acolher Não há um lugar melhor pra te encontrar Jesus 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 Não há um amor maior Jesus 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 Não há companhia melhor Jesus 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 Não há um abraço melhor Jesus 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 Não há um lugar melhor Jesus 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 É um lugar melhor pra eu estar agora Jesus 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 Espírito Santo Vim de Falar em mim Espírito Santo Vim de Falar em mim Espírito Santo Vim de Orar em mim Espírito Santo Vim de Vim de Orar em mim Vim de Vim de Vim de Vim de Libertar Nossos corações De toda A opressão Vim de Transformar Vim Incendiar Transformar Do céu Nesse Lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Vem de curar Vem de liberdade Deus os corações De toda opressão Vem de transformar Vem incendiar Traz fogo do céu Nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Que 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 incendeia a minha alma A CIDADE NO BRASIL 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 Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo. É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia 24 de abril, você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais e até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Tira a dívida da cabeça, regulariza. Ligue 0800-728-3030 ou procure uma agência. Consulte condições. Banco do Nordeste, Governo Federal, União e Reconstrução. Os principais sucessos do momento. Informações, entretenimento. Além de muita alegria e interação com os nossos ouvintes, este é o seu Agita Caruá. De segunda a sexta-feira, de oito ao meio-dia, aqui na Caruá FM. Apresentação, Rogério Santos. Me deixa mais contente. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Nossa vida vai, nossa vida vai. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Nossa vida vai. Caruá FM. Agora são nove horas e quarenta e cinco minutos, nove e quarenta e cinco. Estou por aqui, novamente, minha gente, voltando após o nosso momento religioso, o nosso momento gospel, sempre muito especial aqui em nosso programa. E aquele abraço, de modo em geral, pra você que participou, claro, em nosso momento religioso desta quarta-feira, dia 17 de abril. Muito bem, vamos que vamos lembrar hoje o aniversário de Dona Zefa, lá no site Miramar de Olivedos. A Cleide, quem parabenizou ela por aqui, a gente colocou o nome dela, claro, em nossa lista de homenageadas do dia. Estamos por aqui, hora ou outra, falando nela. Dona Zefa, cheirão pra senhora. Parabéns e muitas felicidades. Lembrar pra você que já já nós temos a Hora do Ouvinte, pois é, espere aí, tá na expectativa boa, porque daqui a pouquinho a gente traz a sua música aqui através da Hora do Ouvinte. Agora deixa eu mandar aqui um alô pra Dona Helena Moura, tá ligada comigo? Ela pede a música de Marília Mendonça. Sendo assim, oferecendo pra Palova, pra Silmária, Suene, Josa, toda a família de Palova. Ela disse que no último domingão esteve lá com a família de Palova, conversando, se divertindo, como sempre. Então tá aí Dona Helena Moura, Palova, abração pra vocês. Deus abençoe sempre essa amizade e união de vocês aí, certo? Sendo assim, com a icônica e saudosa Marília Mendonça. Beleza? Vamos lá, Dona Zefinha. Dona Zefinha também está ligada comigo. Participou aqui do programa. Mandou áudios aqui pra nós. Ela dizendo aqui que vai sentir muito, né, minha ausência aqui. Porque ela é fã do programa. Essa aqui é o Bom Dia Rogério. O Davi me chamou pra mim aí, né, onde estava você. Mas eu falei pra ele que você estava de férias. E quando você chegasse, a gente ia. Ele gosta muito de você. E eu gosto mais ainda de você, que é uma pessoa nota mil. Nós te amamos de coração, Rogério. Um abraço, tudo de bom pra você. Ela mandou aqui dois áudios pra nós. Compartilhar aqui com vocês, Dona Zefinha. Bom dia. Bom dia, Rogério. Tudo bem? Como é que você está? Tudo em paz. Já estou sabendo aqui que você disse que vai se afastar. Mas, Rogério, vai me deixar muita saudade. Oh, Dona Zefinha. Que eu gosto muito de você. Igualmente. Seu anota mil. Gosto muito de você. Já estou triste em você dizer isso, que vai se afastar. Mas, Rogério, parece uma brincadeira, hein? É verdade. Não me diga isso, não. Que você vai sair. Que você vai deixar muita saudade. Que eu gosto muito de você. Igualmente. Programação boa. Um abraço, Rogério. Tudo de bom pra você. Que Deus lhe abençoe. Eu tenho que aí dar um abraço em você, mais Davi. Venha. Porque você vai deixar muita saudade. E vamos ficar muito tristes. Porque você vai sair. Se afastar, né? Um abraço, Rogério. Que Deus te abençoe. Amém. Mas não falta oportunidade pra nós se ver, né? Verdade. Davi gosta muito de você. Eu vou comunicar a ele. Que você vai se afastar. Ele vai ficar com muita saudade, viu? Eu estou aqui quase chorando, viu, Rogério? Oh, Dona Zefinha. Ah, meu Deus. Deus abençoe você, Rogerinho. Tá aí, Dona Zefinha. Muito obrigado, Dona Zefinha. Abraço pra senhora, pra Davi. A senhora vai me fazer me emocionar aqui, tá? Deus abençoe, tá bom? A senhora, Davi. Muito obrigado demais. Pelo carinho de sempre. Pelo amor, né? Ela até complementou aqui. Oh, Rogério. Eu estou aqui quase chorando de saudade de você já, viu? Imagina, Davi, que gosta muito de você. Ele vai chorar muito. Vou fazer um jeitinho de ir ali, dar um abraço. Mais ele, certo? Obrigada, meu filho. Que Deus te abençoe. Bom dia, Dona Zefinha. Obrigado, amém. Que Deus abençoe a senhora também. Abençoe, Davi. Estou esperando aqui, tá? Sua visita com o Davi. Venham daqui pra sexta-feira pra gente dar um abraço. Tá bom, Dona Zefinha? Cheirão pra senhora. Que Deus abençoe sempre. Dona Marli também aparece por aqui. Dona Marli também manda áudio pra nós. Alô, Dona Marli. Bom dia. Bom dia, Rogério. Aqui é a Marli do Cachoeirinha dos Torres. Rogério, recebi sua notícia hoje. Muito eu não gostei. Mas a pessoa nunca faz o que não gosta, né? Você vai sair. Já estou com meu coração partido. Já estou com vontade de chorar porque você é um locutor. Nota mil. Obrigado. Você não tem defeito de jeito nenhum. Obrigado. Tudo que a gente pede você faz, mas é assim mesmo. A pessoa não pode ficar onde não pode mais, né? Você vai fazer as suas coisas em São Vicente, mas Jesus lhe acompanha. Amém. Derrama suas bênçãos em cima de você, que você foi muito, muito, muito bom aqui na nossa raiva da Caruá. Eu só desejo muita, muita saúde pra vocês, sua pequena e sua mulher, toda a sua família. É assim mesmo que se vê, né? Rogério, eu peço que na hora você bote a música Volta para sua família, pra você e para Luzia na prefeitura, que é uma mulher muito, tá no caminho muito, muito, muito bom. E para todos os funcionários da prefeitura e para você, essa música, viu? E bota aí um piseiro bem bom. Tá bom, dona Marlin. Bom dia pra senhora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pelas palavras, pela consideração e atenção de sempre, tá? Senhora Anchieta, foram muito importantes aqui em nossa programação durante esses três anos que eu estive aqui, tá? Estiveram sempre presentes, anda no Marlin. Tá mandado seu abraço, então, pra Luzia, lá na prefeitura municipal de Soledade. Luzia, gerão pra você, minha amiga. Ela citou aqui também um pessoal do Zumba, né? Diz que esse piseiro é pra o pessoal do Zumba. Diz que é uma animação só, uma agitação, uma energia muito boa com a galera do Zumba. Dona Marlin, valeu, valeu, dona Marlin. Echieta, gerão pra toda a família, Aninha também, né? Grande abraço pra vocês aí. Olha só, a Graça também está ligada comigo. A Graça, ela mandou um áudio aqui pra nós. Vou compartilhar rapidinho com vocês aqui, Graça, bom dia. Aqui é a Graça do Sítio Manuel de Barros. Na hora do ouvinte, passou uma música pra mim de Pablo, Jorge, na lua, para oferecer aos meus filhos, a Isabela, a Isadora e a Jorge, a minha esposa Claudine, a minha mãe Isabel e para toda a minha família. Bom dia, Rogério. Muito bem, tá aí, Graça, bom dia pra você, pra seus filhos, para o esposo, para a mamãe. E uma das filhas, né, participou conosco aqui, a Isabela. Bom dia, Rogério, aqui é a Isabela Lohane. Do Sítio Manuel de Barros, gostaria de ouvir uma música pra oferecer a minha família de Calypso. Takaká, bom dia, bom dia, Isabela. Tá bom, essa música é boa, eu gosto. Takaká, não sei nem de que ano é, vou até pesquisar aqui. Essa música é antiga, mas é boa. É animada pra cima na voz da icônica Joelma. Antiga formação da banda Calypso, ainda com Chimbinha e companhia. Fala, Isabela, abração pra você, pra Graça, pra Claudino, pra toda a família. Muito bem, vamos que vamos, são nove horas cinquenta e três minutinhos, nove cinquenta e três. Deixa eu mandar aqui um abraço pra Maria Gouveia, mais uma ligada via WhatsApp. Ela disse aqui, ó, bom dia, gratidão pela vida. Bom dia, minha grande amiga Maria Gouveia, isso. Sejamos gratos pela vida. O Josivaldo lá em Olivedos, bom dia, meu amigo Rogério. Estou aqui na escuta, valeu, Josivaldo. Ele abraçou pra você, pra o pessoal de Olivedos, tá? Modo em geral, abraço pra todo mundo aí. Que Deus abençoe sempre o pessoal de Olivedos. Sempre uma grande aceitação nós temos lá em Olivedos. O Zap não para, Adida. Bom dia, meu amigo Rogério. Que pena que você vai deixar o programa. Eu já estou com saudades. Como é que vai ser nossas manhãs sem essa sua alegria contagiante? Logo tu nota mil. Rogério, hoje eu quero parabenizar meu netinho Joaquim, que hoje está completando mais um ano de vida. Desejo a ele muita saúde, tudo de bom na sua vida e muitas felicidades. Joaquim, vovó, te ama. E no momento gospel, passe a música Maria, passa na frente. Ô, Dida, bom dia pra você, minha querida amiga ouvinte fiel também aqui do programa, né? Obrigado pela nota mil, nota altíssima. Tô bem de nota. E em modo geral, obrigado por tudo, tá, bondida? É outra que sempre esteve muito presente aqui na minha vida de cara no AFM. A Dida, minha ouvinte fiel. Inclusive, a gente se viu algumas vezes pessoalmente. Até presentes ela já me deu. Deu pra minha filha também. Obrigado por tudo, tá, bondida? E hoje, então, é festa, né? Pra um netinho Joaquim. Alô, Joaquim. Parabéns, meu garoto. Felicidades pra você, tá? Muitas bênçãos, muita proteção de Deus. Em nome da sua vovó que te ama tanto. Os aplausos da Caruá pra você, ó. É isso, hoje é seu dia, paz, amor e alegria. Joaquim é mais um que entra aqui em nossa lista de homenageados do dia. Seu dia dá cheirão pra você e pra família. Atualizando por aqui o Relógio da Caruá, nove horas e cinquenta e cinco minutos. Vamos trazer Vitor Fernandes. Trabalho deste ano, dois mil e vinte e quatro. A música diz alguma coisa. Na voz de Vitor Fernandes. Bora curtir agora. Vitor Fernandes. Diz alguma coisa. Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora Porque eu tô deixando você Diz alguma coisa, por menor que seja Agora porque eu tô querendo saber Se eu fiz alguma coisa, por pior que seja É melhor me deixar do que me perder Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora Porque eu tô querendo saber O que aconteceu com a mulher que eu amava Quem é você do outro lado da cama Que hoje me olha sem uma palavra Não vem dizer que eu tô fazendo drama Eu já cansei desse teu jogo sujo O teu capricho é me ter na mão E você, mãe, eu não mereço tudo O que você faz com o meu coração Eu venho te apaixonar Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora Porque eu tô deixando você Diz alguma coisa, por menor que seja Agora porque eu tô querendo saber Se te fiz alguma coisa, por pior que seja É melhor me deixar do que me perder Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora Porque eu tô querendo saber O que aconteceu com a mulher que eu amava Quem é você do outro lado da cama Que hoje me olha sem uma palavra Não vem dizer que eu tô fazendo drama Não vem dizer que eu tô fazendo drama Eu já cansei desse teu jogo sujo O teu capricho é me ter na mão E você, mãe, eu não mereço tudo O que você faz com o meu coração Diz alguma coisa, amor, mas tem que ser agora Agora porque eu tô deixando você Diz alguma coisa, por menor que seja Agora porque eu tô querendo saber Eu vim até a paixão Eu vim até a paixão Carroal Ah, ah, ah A rádio que passa A sua cabeça É pra lascar de beber Você ficou em mim Dentro de minha alma Foi tanta tempestade Que nunca se acalma Amor que me pegou De um jeito inesperado Teu nome é um grito Preso na garganta Te vejo acompanhada Parecendo santa E eu querendo ser Quem está do seu lado Será O teu jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Tenha que esperar Eu ficaré guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desei a tua boca Sem poder beijá-la Desei a tua pele Sem poder tocá-la E queiro de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar Assim vou caminhando Não acorda a banda E sigo as tuas marcas Bebo tua sombra Preso nesse amor Que eu quero noite e dia O tempo vai passando Como um vento forte E eu aqui largar A minha própria sorte Contando os segundos Pra você ser minha Será Será Do jeito que você quiser Assim será Mesmo que toda vida Eu tenha que esperar Eu ficaré guardado Nesse sentimento Por te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor Pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Por sonhar contigo Por te amar assim Desei a tua boca Sem poder beijá-la Desei a tua pele Sem poder tocá-la E queiro de vontade A cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Por te amar É pra lascar É pra lascar Coração Coração A infernamente Amor Por te amar A melhor programação Se liga Garuá F&B Fala, dama A bolsa brasileira Pra cima da TGC Esse CD é de show Obrigada, dama Obrigada Obrigada a vocês Vamos cantar Canta aí Tô com saudade de você De paz Do meu coberto E de arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda E noite quente E o arrepio frio Que dá na gente Do que no desejo Guardou a boca O poço do beijo Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer Se nome pra você Valvide Tô com saudade de você Do nosso banho de chuva Do calor da minha pele Da língua tua Tô com saudade de você Censurando o meu vestido As duras de amor Ao pé do ouvido Do que no desejo Guardo na boca O gosto do beijo E aí A galera aí Eu sinto a falta de você Me sinto só E aí Será que você volta Toda a minha volta É triste E aí O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Quem gostou bateu com mais Você ouve Nós ouvimos Caruá FM Mais potência Com o sinal mais forte Mais potência Vai bem mais longe Ouça E confira FM Caruá A próxima prepara uma mega oferta para você São 500 mega por 79,99 E fique conectado com o melhor do futebol Assine e garanta instalação grátis Suporte 24 horas e Watch Brasil e Paramount incluso Ligue para 0800-083-1155 ou procure um de nossos vendedores e assista os jogos exclusivos da Libertadores e Sul-Americana com a próxima Atenção cidadão Não brinque com o perigo A dengue mata O setor de vigilância epidemiológica está fazendo sua parte Os agentes de endemias devidamente identificados estão visitando sua residência com o intuito de realizar um trabalho de orientação e fiscalização A você, Solidadense Cabe a obrigação de executar as medidas de prevenção à proliferação do mosquito Aedes aegypti Como remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas Manter o saco de lixo bem fechado Lavar os tanques utilizados para armazenar a água Lembre-se, o trabalho é coletivo A Secretaria de Saúde de Soledade está fazendo sua parte Faça você a sua também Vem pro Barracão da Economia Se você quer comprar barato todo dia Barracão da Economia Pra encher o carrinho tem o que precisa Barracão da Economia É o supermercado sempre do seu lado Tem varejo e atacado Variedade e toda qualidade Você encontra lá Vem Para mim, para nós, para todo mundo Barracão da Economia É pra toda família Tem garantia Barracão da Economia Barracão da Economia Aqui você encontra tudo com os melhores preços Em São Vicente do Ceridó Na rua João Felipe 61, centro Telefone 98802-4351 E em Cubati Na rua Manuel Galdino de Souto 236, centro Telefone 839-82-28-4351 Dividimos em duas vezes as compras Acima de 200 reais Para sua comodidade Para sua comodidade Fazemos entrega Barracão da Economia A violência contra a mulher É uma chaga social Que assola inúmeras famílias Homens de verdade Não levantam a mão Para machucar uma mulher Agredir uma mulher É um ato de covardia Se você conhece algum pressor Denuncie Ligue 190 Esse marginal Deve ser preso Prefeitura de Soledade Podcast Fala Prefeito Quinzenalmente Nas terças-feiras Às 21h A gestão municipal de Soledade Transmite através de sua rede social O podcast Fala Prefeito E você é nosso convidado A acompanhar o bate-papo Do prefeito Geraldo Moura Ramos Com o apresentador Sandro Rogério E ficar por dentro das ações Obras e atividades Da atual administração municipal Podcast Fala Prefeito Você não vai perder a oportunidade De ficar bem informado As sessões da Casa Legislativa Conselheiro José Osório da Nóbrega Acontecem regularmente Todas as segundas-feiras A partir das 19h30 Um momento de total relevância Para o município Que pode ser acompanhado Pelo cidadão soledadense De modo presencial Ou se preferir Pelas redes sociais No Facebook Instagram E Youtube Do Legislativo Municipal Acesse Câmara Municipal De Vereadores E fique por dentro Das notícias Que fazem história Do seu município E da sua vida também Câmara Municipal De Vereadores Trabalho e respeito Ao cidadão soledadense Na hora de construir Ou reformar Vá ao lugar certo Romero Material de Construção A melhor madeireira da região Com qualidade e maior variedade Não pense duas vezes Não pense duas vezes Vai construir ou reformar Vá ao lugar certo Romero Material de Construção A melhor madeireira da região Além do ótimo atendimento Fazemos a entrega na sua casa Madeira boa é aqui Romero Materiais de Construção A melhor madeireira da região Em Soledade Fica localizada Na BR-230 Saída para Juazeirinho Telefone Três, três, oito, três Onze, setenta e cinco E em Juazeirinho Na BR-230 Telefone Três, três, oito, dois Dez, sessenta e sete Romero Materiais de Construção A melhor madeireira da região Que incendiou meu coração A BF Digital Face Realiza todos os exames Com diagnósticos rápidos E precisos em imagens De alta qualidade Documentação ortodôntica Tomografias para diagnósticos De lesões Fraturas Planejamentos de implantes Radiografias periapicais Produção de guias cirúrgicos Para implantes Centro de imagem TF Digital Face Rua Epitácio Pessoa Cento e seis As margens da BR-230 Contato oitenta e três, nove Noventa e oito, cinquenta e nove Zero, três, dezenove Caruá FM A mais ouvida da cidade Rádio Caruá FM ZYR seiscentos e cinco FM noventa vírgula um megahertz Solidade Paraíba Brasil 10 e dez Caruá Notícias A Coração das Horas Mais dez minutos 10 e dez É hora de informação Para você aqui Nosso programa Falar sobre justiça STF começa a julgar Nesta quarta lei Que permite contratar Parente de autoridade Para cargo público O Supremo Tribunal Federal STF deve começar a julgar Nesta quarta-feira Dia dezessete A validade de uma lei De município de Itupã São Paulo Sobre a contratação De parentes De autoridades Em cargos políticos Na administração pública A norma prevê A possibilidade De nomeação De cônjuge Companheiro Ou parente Em linha reta Colateral Ou por afinidade Até o terceiro grau Inclusive da autoridade Nomeante para o exercício O Supremo já decidiu Pela proibição De nepotismo Em cargos públicos No caso de agora O Ministério Público De São Paulo Apresentou uma ação No Tribunal de Justiça De São Paulo Para questionar A lei municipal O TJ de São Paulo Fixou que a ressalva Prevista na norma Afrontaria A decisão Do STF Os recorrentes Entre eles O município de Itupã Argumentam Que é um entendimento Adotado no acordão Do TJ Para declarar A inconstitucionalidade Da expressão Exceto para cargo De agente político E secretário municipal Outro processo Em pauta Foi apresentado Pelo Partido Socialista Brasileiro PSB Contra trechos Da lei E do planejamento Familiar Que tratam De condições Como idade superior A 25 anos Ou dois filhos Vivos E autorização expressa De ambos os cônjuges Para a realização De esterilização Voluntária O PSB Argumenta Na ação Que essas Exigências Afrontam Direitos Fundamentais Contrariam Tratados Internacionais Firmados Pelo Brasil Além de Divergir Dos principais Ordenamentos Jurídicos Estrangeiros Agora são 10 horas 12 minutos 10 e 12 Seguimos com mais Informação para você Aqui no programa Situação eleitoral Deve ser regularizada Até 8 de maio Para entender melhor Vamos acompanhar A matéria Eleitoras e eleitores De todo o país Tem até o dia 8 de maio Para regularizar A situação eleitoral Só visitar A transferência De domicílio E atualizar Dados cadastrais Como a biometria Aqueles que faltaram E não justificaram A ausência Nos últimos Três pleitos Também precisam Respeitar este prazo Que vale ainda Para quem quer tirar O título de eleitor Pela primeira vez Para quem já tem O registro biométrico Os serviços referentes A regularização Podem ser feitos Pela internet No sistema de autoatendimento Chamado título net Ou pelo atendimento Presencial Em todas as unidades Da justiça eleitoral Em alguns estados Foram criados Postos provisórios Ou serviços parceiros Como é o caso Do Poupa Tempo Em São Paulo Amarilha Tavares Está com a biometria Em dia Mas precisa mudar O domicílio eleitoral De Junqueirópolis Em São Paulo Para Natal No Rio Grande do Norte Ela pretende regularizar A situação do título eleitoral Para poder votar Normalmente Nas próximas eleições Para exercer a cidadania Já que temos direito Ao voto Votar Escolher consciente Escolher o nosso candidato Que esteja alinhado Com o que a gente deseja Para o futuro Da nossa cidade Hugo Leonardo Leite Chefe da sessão De orientação Às zonas eleitorais Inspeção E correções Do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí Dá algumas orientações Sobre como proceder Após a consulta É importante Que visando As eleições De 2024 Os eleitores Compareçam ao cartório Aqueles que não tem biometria Principalmente quem vai fazer O seu primeiro título eleitoral Ou aqueles que vão Fazer uma transferência E ainda não tem biometria E finalmente Orientar que todos Levem Em relação aos documentos Pelo menos Um documento De identificação Um comprovante De residência E se fizer isso Pela internet Mande também Uma selfie Segurando esse documento De identificação Do lado do rosto Segundo o Tribunal Superior Eleitoral Somente nos primeiros Dois meses Deste ano Mais de dois milhões De cidadãos Buscaram a justiça eleitoral Para realizar o avistamento Atualizar as informações Cadastrais Como a biometria Ou transferir O domicílio eleitoral A pessoa em situação Irregular Não pode obter Passaporte Carteira de identidade CPF Inscrever-se Em concurso público Matricular-se Em universidades Ou tomar empréstimos Em instituições Financeiras públicas O primeiro turno Das eleições Está marcado Para o próximo dia 6 de outubro E caso haja Segundo turno A votação Ocorrerá Em 27 de outubro Da Rádio Nacional Em São Luís Madson E Caruá Notícias Agita Caruá Apresentação Rogério Santos Você pede A gente toca A hora do ouvinte Caruá FM E são quatro horas da manhã E ele me ligando Diz que é meu fã E ele tá chorando Querendo saber Onde foi que eu andei Tô tranquila, sossegada Já cheguei do show Aqui do meu lado Tenho um novo amor De saudade De saudade Está sabendo O quanto chorei Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando É que ele tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu não queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó Pra que sentir saudade Chora Tá sozinho agora E eu tô aqui Com o homem que eu sempre quis Desculpe, mas vou desligar Não pense que estou te tirando Não pense que estou te tirando É que ele tá aqui do meu lado Tá no primeiro sono Eu não queria te falar Mas é melhor dizer a verdade De mim você não teve dó Pra que sentir saudade Chora Mas não esquece que um dia eu chorei Quantas vezes me machuquei Tentando te agradar Te fazer feliz Olha, nada melhor do que um dia Faz o outro Eu te fazia juras Tu me chamavas de louca Tá sozinho agora E eu tô aqui O homem que eu sempre quis O homem que eu sempre quis Caru E você pulou de mandar caru O melhor farró do mundo Caru Pega o triângulo ligeiro Que o farró já começou O sanfoneiro tocando Vou dançar com meu amor A menina tá enfeitada Cantando a fogueira Tá queimando O sanjão já chegou Vamos festejar E na barraca do beijo Menina vou te encontrar O céu a brilhar É noite de sanjão Vem comigo forrosar É vucu, 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 vucu Pra valer Nesse sanjão só quero ficar com você Vucu, 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 vucu Pra valer Dançando a noite Será lavando a narriê É vucu, 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 vucu Pra valer Nesse sanjão só quero ficar com você Pra valer Dançando a noite Será lavando a narriê E esse ano Vamos forrosar No vucu, vucu Com a flor de mandacarum Quem já sabe Canta comigo assim Pega o triângulo ligeiro Que o farró já começou O sanfoneiro tocando Vou dançar com meu amor A menina tá enfeitada Cantando a fogueira Tá queimando O sanjão já chegou Vamos festejar E na barraca do beijo Menina, vou te encontrar O céu abriu Prepara pra sair do chão Um, dois, três, três É vucu, 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 vucu Pra valer Nesse sanjão só quero ficar com você Vucu, 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 vucu Pra valer Dançando a noite inteira Lavantua na rie Nesse sanjão só quero ficar com você Vucu, 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 vucu Pra valer Dançando a noite inteira Lavantua na rie Vocês já aprenderam E eu quero ver todo mundo Cantando com a gente Em nossa voz Assim Quero ouvir É vucu, 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 vucu Pra valer Nesse sanjão só quero ficar com você Vucu, 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 vucu Pra valer Dançando a noite inteira Lavantua na rie Vucu, 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 vucu Pra valer Nesse sanjão só quero ficar com você Vucu, 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 vucu Pra valer Dançando a noite inteira Lavantua na rie Isso é o quê, Tiago Moreira? É fulor de manda carufa e cubarros É o melhor forra do mundo Viva sanjão! É o máximo É o máximo inadio Repertório novo do barão Alô, gordinho Olha pra cima Pesadinha Desce do salto Largo, piolinho De carne O piseiro Vem, vucu Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Isso é barão Isso é barão É a pisadinha No repertório Mais atualizado do Brasil Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você O que eu dei dentro do surdo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro, vou acertar É pra tocar no paletão Chama, 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 briseira Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você O que eu dei dentro do surdo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da noite Eu lembro da morena Chama na conexão Fala o melhor aqui A mais ouvida da região Fala o melhor aqui Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Complicado Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que também você chora Se algum dia eu lhe deixar Quero ver se não chora Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vai sofrer Mas vale a pena tentar Essa é linda demais, viu? Mais um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água do corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi tudo Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sussurro Minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar Muitos anos Tantas vezes Eu quis Ficar solto Como se fosse Uma lua A brincar No seu cuscuz Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Por quê? Porque ninguém vai dormir Passo sussurro Tantas vezes Eu quis Ficar solto Como se fosse Uma lua A brincar No seu cuscuz Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nasso sussurro Lindo Cuida bem de mim Já nasceu Apaixonada por você Caruá Caruá 90,1 Já vim a Conde Já vim a Conde Vem tá com ele, né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim Toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desco a assultar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar Já vim a Conde Já vim a Conde Senta com ele, né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim Toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desco a assultar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar Que você liga pra mim Que você liga pra mim Toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desco a assultar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar Que você liga pra mim Toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo Desco a assultar Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar O ditado é certo Depois que perde Sabe valorizar Caruá Tá cozinhando E acaba o gás O que vai fazer? Chame Noel do gás Tá acabando o almoço E o fogo não tem mais O que vai fazer? Chame Noel do gás Tem todo dia Na porta da sua casa Agilidade e excelência Não atrasa A qualidade do bujão Super gás traz Tem segurança E muito mais Sem gás não dá Precisa ou pode ligar Noel do gás É só chamar Ligou, pediu Tá lá Sem gás não dá Precisa ou pode ligar Noel do gás É só chamar Ligou, pediu Tá lá Disque gás 99837 6353 Ou 3383 1688 Noel do gás Revendedor exclusivo Super Gás Braz Ligou, chegou Noel do gás É só chamar Ligou, pediu Tá lá Tontinha, você pode me indicar uma farmácia? Claro, Isaías Farmácia do povo Se precisar de remédios genéricos Éticos e controlados Ou até de produtos para higiene pessoal Farmácia do povo Vixe, deu vontade de chorar Uma farmácia dessa perto da gente, ó meu Deus Bem lembrado Lá também tem fraldas, chupetas e mamadeiras Chore não, bebezão E ainda faz parte do programa farmácia popular Do governo federal Que distribui medicamentos de graça Agora me poguei E a autarquia lá é o Everaldo Um caminhão carregado de vitamina C Farmácia do povo Uma em frente à igreja católica E a outra em frente ao posto de Assis Em Soledade, Paraíba Diz que entrega DDD oitenta e três Nove noventa e seis quarenta e sete zero zero setenta e um Nove noventa e seis quarenta e oito oitenta e seis zero meia Ou nove noventa e oito sessenta cinquenta e quatro noventa e sete Atenção Soledade Nesta segunda-feira teremos exame de vista O exame mais completo da cidade Temos lentes e armações de alta qualidade E os melhores preços Atendimento diferenciado com profissionais capacitados Trabalhamos com lentes de contato E ainda consertamos seus óculos A Safira Óticas facilita seu exame E ainda divide seus óculos em até dez vezes sem juros nos cartões Vem para a Safira Óticas você também e comprove Safira Óticas Um novo conceito de ótica Safira Óticas Safira Óticas Abra a porteira da fazenda Frigo Center A melhor casa de carnes da região Localizada em frente ao Banco do Brasil Com preços imbatíveis E oferecendo a excelência em carnes Além de um atendimento perfeito Venha visitar nossa boutique de carnes Frigo Center Excelência em carnes Organização Fernando Biba e Família O Grupo Digna é um dos maiores grupos funerários do Nordeste Isso porque nossas empresas O Cemitério Parque da Paz O Plano Digna e Floricultura Oferecem o melhor apoio nos momentos que você mais precisa E agora temos um atendimento ainda mais completo Ligue para o Grupo Digna pelo número 0800-772-3232 Fale com um dos nossos atendentes e resolva tudo o que você precisa Com o Alô Grupo Digna você fala de forma gratuita e tem todo o nosso suporte 24 horas por dia Grupo Digna Em Solidade o trabalho não para E não pode parar A Prefeitura de Soledade tem se destacado pelo seu empenho em promover o desenvolvimento E o bem-estar da comunidade local Com uma gestão eficiente Tem implementado uma série de ações e projetos Que visam melhorar a qualidade de vida e apoiar o progresso da cidade O povo já pode sorrir Que a Secretaria de Saúde garante Assistência odontológica é mais um dos seus empenhos Oferecendo serviços de prevenção, tratamento e manutenção da saúde bucal Profissionais capacitados e equipamentos modernos Atendimento clínico, consultas, exames, restaurações e extrações Serviços especializados como tratamentos de canal, próteses e cirurgias Sorria A Secretaria de Saúde de Soledade está comprometida em garantir uma saúde bucal de qualidade para todos Em Solidade o trabalho não para E não pode parar Secretaria de Saúde, Prefeitura de Soledade A gestão municipal de Soledade Através da Secretaria de Saúde Deu início a campanha nacional de vacinação contra a influenza A imunização será de 18 de março a 31 de maio E o cidadão soledadense deve verificar se faz parte dos grupos prioritários E dirigir-se a uma unidade básica de saúde Munido do cartão do SUS e do CPF Campanha nacional de vacinação contra a influenza Vacina salva vidas Vacine-se Morar na sua região vai ficar ainda mais gostoso Chegou a Cacau Show Soledade Agora você vai ter pertinho de casa todas as delícias irresistíveis da Cacau Show Diversos produtos incríveis e com preços especiais para seu dia ficar muito mais feliz Não deixe de conhecer e aproveitar Para saber mais siga o nosso Instagram Arroba loja ponto Cacau Show Soledade PD Feliz hoje Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio Não perca tempo É hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça Só até o dia 24 de abril você tem até 90% de desconto para quitar dívidas rurais E até 70% de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste Ligue 0800-728-3030 ou procure uma agência Consulte condições Banco do Nordeste Governo Federal União e Reconstrução FM Caruá Aperta o Play DJ E bota essa galera pra dançar Agora são as horas 39 minutos 10h39 Por aqui estou com vocês minha gente Vamos que vamos imersos na hora do ouvinte desta quarta-feira Lembrar que hoje é dia 17 de abril né E é claro agradeço as participações aqui demais Temos muitas participações via WhatsApp E olha só começamos hoje atendendo aqui a Joana Paula do City Santa Cruz Ela pediu Luana Magalhães pra nós aqui Passei pra você tá bom Joana Um abraço pra você e pra Lúcio São Vicente do Soledó Deus abençoe sempre a família A segunda de hoje foi um forrózinho Bom rapaz Fulano Mandacarô trouxe pra nós aqui Vamos festejar Quem pediu um forrózinho Foi a Cleide Oferecendo a Dona Zefa Cinco Miramar de Olivedos Fazendo hoje uma nova idade E gosta demais de um forrózinho Ei da Dona Zefa Espero que a senhora tenha gostado aí de forrózinho Que eu passei pra senhora Certo? A terceira de hoje foi Barões de Apisadinha Música Culpa É da Morena Quem pediu foi a Anitta Tá me ouvindo na Prefeitura Municipal de Soledade Ela e uma galera lá na Prefeitura de Soledade Um abraço pra vocês aí A quarta de hoje foi Marília Mendonça A talentosíssima e saudosa Marília Mendonça Trouxe pra nós Sendo Assim, né? A música do trabalho Decretos Reais Quem pediu Sendo Assim foi Dona Helena Moura Tá aqui na Zona Rural de Soledade Trabalhando demais Então pediu pra curtir Sendo Assim com a Marília Eu passei pra você, tá bom? Dona Helena Moura Na sequência Dona Marli Dona Marli Tá ligada conosco Ela pediu um piseiro Eu trouxe pra ela Japinha Conde Quase surta Do app Piseiros DVD Evidências, tá? Abraço pra senhora Dona Marli Pra Anchieta Pra o pessoal do Cachoeirinha dos Torres Agradeço também demais Pela aceitação e pelo carinho Vamos que vamos Vamos embora Pra ter mais participações por aqui Nosso WhatsApp é o 9942-7775 9942-7775 Pra você poder participar aqui do programa Pedir sua música Mandar seu alô e claro Interagir como vocês sempre fazem aqui em nossa programação Tá certo? Olha só Mandar um abraço muito especial Pra Messi Lanha Está ligada conosco aqui E ela pede pra ouvir Simone Mendes Pois ela é fanzaça de Simone Mendes Ela até mandou um áudio aqui pra nós Vou compartilhar com vocês Messi Lanha, bom dia Bom dia, Rogério Messi Lanha Rogério, passa uma música pra mim De Simone Mendes Quero oferecer a toda minha família A meus dois filhos Paulo Henrique e Paulo Ricardo E desejo a você uma ótima quarta-feira Abençoada por Deus E fiquei muito triste, viu? Com a notícia Mas antes de você sair daí Eu vou dar uma passadinha aí, viu Rogério? Bom dia Bom dia, Messi Lanha Obrigado, tá? Pelo carinho de sempre Pela audiência Eu sou ouvinte fiel também Tá bom Estarei aguardando aqui, tá? Até sexta-feira Venha cá Dá um abraço e despedida aqui Tá bom? Valeu, querida Amiga Maria de Fátima Também está ligada no programa Ela mandou um áudio aqui também pra nós Vou compartilhar com vocês rapidinho aqui Maria de Fátima, bom dia Bom dia, Rogério Santos Aqui é Maria de Fátima A Rogério eu tô Mandando esse aula Para agradecer a sua participação aí na rádio Obrigado Você é um ótimo locutor Nota 10 E nós vamos ficar com saudade de você, viu? Obrigado Mas nós se encontra por aí Se Deus quiser Manda uma música aí de Zé Baqueiro Rogério, pra mim Jesus te abençoe Que dê muita saúde Amém Maria de Fátima Mais um ouvinte assíduo aqui do programa Estava sempre participando conosco, né? Deus te abençoe Tá bom, Maria de Fátima? Obrigado pelo carinho de sempre A gente se vê Não se preocupe não A gente se vê por aí Tá bom? Deus te abençoe também Zé Baqueiro Eu passo já já Pra você curtir aí Ok? Nossa amiga Fátima Também está ligada no programa Fátima Como sempre, né? Ligada conosco Ela parabeniza Betinho e Telminha Eles que estiveram fazendo Recentemente Uma nova idade Parabéns pra dupla Então Betinho e Telminha Não sei quando foi Mas parabéns pra vocês Felicidades na vida Em nome de Fátima Tá bom? A Fátima disse Que vai sentir muita falta Do programa Ô Fátima O programa vai continuar Vai sentir muita falta Na minha presença por aqui, né? Mas virá outra pessoa Tá bom, Fátima? Deus te abençoe Sempre, sempre, sempre A minha amiga Edna Solto Voltou a participar conosco Aqui no Zap Rogério Santos No Momento Gosp Eu passo uma música Pra minha mãe Dourinha Meu pai Severino No Sítio Melancias E todos lá na escuta Da Caruá Manhã ficou muito triste Com o anúncio De sua saída da rádio Ela adora seu programa E sempre me falava Rogério faz falta Esse mês Está de férias Um abraço, querido Ô Edna Um abraço pra você Minha querida Dona Dourinha Seu Severino Sítio Melancias Um abraço pra vocês também Obrigado aqui Publicamente, claro Do carinho de sempre, tá? Pois é Essa aí Está aí Muito pertinho Vou levá-los em meu coração também Dona Dourinha Seu Severino Sítio Melancias Meu amigo Tadeu Maranhão Também aparece por aqui Trouxe áudio aqui pra nós Tadeu, bom dia Bom dia Bom dia Meu querido amigo Rogério Santos Aqui é Tadeu Maranhão Passando aqui Pra desejar um dia Abençoado Uma quarta-feira De muita paz Muita luz pra você Obrigado E nós estamos tristes Nós que assisto rádio Escuto essas programações maravilhosas Que você faz É triste A gente fica triste, né? Mas ao mesmo tempo feliz Porque você vai pra coisa melhor E eu tenho certeza, né? E eu desejo sucesso pra você Obrigado E quando vem a solidariedade Já sabe onde eu moro Você vem aqui Tomar um café com a gente aqui Traga sua esposa Pode deixar E um abraço Viu, meu amigo? Boa sorte Sucesso Quando você estiver trabalhando Valeu Tá aí Valeu Meu grande amigo Tadeu Maranhão Outro que vou levar Em meu coração Amigo Tadeu Do Neurites Maranhão Que receberam muito bem A residência deles lá, né? Inclusive Tô devendo essa volta aí Mas a gente aparece Tá bom, Tadeu? Eu, minha esposa Minha filha Lá em Do Neurites Fomos tratados com Muito carinho Muita atenção Uma hospitalidade realmente Que Me chamou a atenção, né? Tadeu, obrigado por tudo Tá bom? Repasso meu abraço Acho que ela tá ouvindo, né? Dona Neurites Um abraço pra senhora Deus abençoe Olha só quem aparece por aqui Minha grande amiga Francisca Alves de Lima Essa Minha gente Me acompanha Desde que eu comecei Comecei na Liberdade FM Lá em São Vicente do Ceridó Francisca Alves de Lima Me acompanha desde então Já trouxe aqui áudio pra mim Francisca, bom dia Bom dia Meu querido Rogério Santos Eu sou Francisca Alves de Lima Daqui de Santa Cruz São Centro do Ceridó Quer dizer que você vai sair do programa Porque É É uma necessidade E mesmo Eu entendo Vai deixar muita saudade Mas Obrigado Eu entendo que você Tem outras atividades Aí Mas vai sair assim Com o seu legado De bom Radialista Obrigado De uma pessoa Que sabe Lidar com as pessoas Por isso mesmo Que eu digo Eu entendo O Rogério Santos Porque desde Adolescente Que eu acompanho ele Mas Em todos os programas Que ele faz Todos ele Deixa muitas saudades Mas Ele tem Outras atividades Aqui Em São Vicente do Ceridó Aí Por isso mesmo Que Com o coração partido E deixar Todos os corações partidos Ele tem que se ausentar Então A gente Deseja Tudo de bom E Que você Essa pessoa Maravilhosa Que Aonde vai Deixa saudades Obrigado Você sabe Que Eu lhe acompanho Verdade De De sua Estreia Aqui no Na Na Liberdade De São Vicente Verdade E Tudo Em tudo Você deixa Saudades Pois é É um momento De emoções Mas A gente Tem que Que Se Aguentar Um abraço Meu amigo Muito bem Está aí então Francisca Alves De Lima Trazendo esse Depoimento Lindo Que eu vou guardar Aqui com certeza É isso né Ela tem muita propriedade De falar sobre a minha carreira Porque ela sempre Me acompanhou Desde que eu comecei Em São Vicente Ela esteve sempre Ao meu lado Quando eu entrei Na universidade Ela sempre perguntava Como é que estavam Os estudos Como eram as viagens Até Campina Grande Era muito cansativo Ela estava sempre Entrando em contato Comigo né Francisca Alves De Lima Abração para a senhora Que Deus abençoe Sempre Obrigado demais Pelo carinho E pela atenção Tá Alexandra Sítio Arcanjo Eita Alexandra Mais uma Ouvinte fiel Do programa Aqui Ela está lamentando Também a minha saída Ela disse até assim Ontem Eu sorri E hoje Fiquei triste Ontem com a volta Pós-férias E hoje com o anúncio Da saída Ela ficou muito triste Então Alexandra Abraço para você Para a mamãe Para o papai Para o Alex também Eu desejo coisa boa Para você e família Tá Eu vi aqui a Suenha Oi bom dia Meu amigo Rogério Rogério Passa uma música Para me oferecer Para o meu neto João Miguel Meu neto Gael E Alice São meus três netos E para o meu filho Vitor Meu esposo Flávio E a minha filha Maria e Ana Todos do bairro Santa Tereza Deus te abençoe Amém Suenha Tá mandado Um alô então Para o trio João Miguel Gael e Alice Para os filhos Vitor Maria e Ana Para o esposo Flávio Um abraço Para vocês aí Tá bom Suenha Valeu Opa Rick Jans Tá me ligando aqui Peraí minha gente Volto já Deixa eu escutar Rick aqui Eu acho que ele vai Entrar no ar Segurem aí Volto já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, 10 horas e 52 minutos, é isso mesmo Rick Jansi nos aciona aqui para entrar mais uma vez ao vivo conosco lá no encontro sobre o polo industrial de solidariedade Rick, mais uma vez, bom dia, bem-vindo Voltando a falar, Rogério, diretamente aqui da Câmara dos Vereadores de Soledade Estamos aqui ao vivo, já direto da Câmara dos Vereadores Rapidinho, o presidente Geraldo vai falar aqui com solidariedade, Rogério Falar desse momento tão importante para a solidariedade, para a região Com muitas autoridades aqui presentes, prefeitos, órgãos de Estado Prefeito Geraldo, o momento IVA para a solidariedade, né? Verdade, é, solidariedade fica muito feliz por estar podendo ser dessa reunião importante Por estar aqui toda a academia produtiva da mineração Todas as autoridades que têm de mineração Temos aqui a Sinep, que é o auto-desenvolvimento da Paraíba Doutor Rompo Polar, de toda a sua equipe, doutor Rui Entre outras pessoas, especialistas, empresários, segmentão A gente está dando esse, chegar já nesse estágio E o polo já está sendo tratado para a sua efetivação e a implantação Vamos visitar daqui a pouco o local onde será a área que será desapropriada Para que esteja testado esse polo Vamos visitar umas empresas de mineração Para ter um pouco melhor da dinâmica, das potencialidades que estão chegando aqui Na nossa região Então é um momento de alegria Saber que nós estamos trabalhando isso há mais de dois anos E hoje a gente consegue já dar um grande passo Mais um grande passo para a concatização Eles estão saindo do Polo do Checo Que vai não só desenvolver Solvay, mas vai desenvolver toda a região e toda a Paraíba Como é, Rogério Sanz? Saiu o prefeito Geraldo Moura Ramos falando sobre este grande evento Que está acontecendo aqui em Solvidade Vai começar nesse exato momento aqui Com a presença de muita gente participando com a gente Rogério, também estou aqui com a gente aqui também Vou conversar aqui com o Marcelo, do Quarto Estado, da área de mineração do Estado E Marcelo, um momento desse para o Cariri, para a Solvidade Propriamente dito, eu digo que o Polo não é de Solvidade Mas vai desenvolver toda uma micro região É importante, né? Bom dia, bom dia a todos que estão aqui Solvidade que está escutando e os municípios circunvidinhos Essa é uma obra, essa é uma ação Como eu estava conversando com o prefeito Geraldo Moura De extrema importância, não com a Solvidade Solvidade é o centro dessa ideia, dessa ação Para despertar o desenvolvimento do setor mineral Para despertar a consciência dos empreendedores Dos empresários, de novos empresários E para também mover a consciência dos prefeitos Que circunvidos, porque toda essa nossa região O Estado da Paraíba é de uma diversidade de província mineral muito grande Mesmo que até hoje nós não tenhamos grandes depósitos, grandes Mas nós temos muitas pequenas ocorrências Casidas minerais Que gera e que tem gerado ao longo das décadas Ao longo de quantas décadas? Eu tenho consciência que tem umas oito décadas de uma atividade mineral intensa E essa ação, como eu estava falando com o prefeito Ela é extremamente importante Porque a Paraíba e o Nordeste Ela é muito protagonista hoje com a questão dos minerais de transição energética O lítio, e nós temos lítio E a Paraíba tem lítio, a Paraíba precisa pesquisar mais E vai vir recurso E no contexto, chega o prefeito com uma ideia fantástica Na questão desse polo industrial mineral E que desperta nos empresários Chegar, aproximar, para investir Para agregar valor à riqueza mineral do nosso Estado Isso é extremamente importante Talvez fosse esse o riscal fósforo que estava faltando Para desenvolver essa região toda Precisa ser usado Precisa ter coragem Precisa existir Precisa amar a sua cidade Amar a sua região Para você pensar Como você pensar uma região De uma riqueza mineral fantástica Como é essa região na Paraíba Você pegando lá Ali Prêmio Marquinhos Você vindo até aqui Você passando pelo Junco Passando por Tenório Passando por Covacic Esse mundo todo O Juazeirinho chegando em sua unidade Você vê É uma riqueza E isso necessitava E necessita de uma ação Mas é importante que agora Também se entenda que Esse é um lançamento importante Mas que precisa de uma ação conjunta Mas com certeza Está vindo no momento favorável Para o desenvolvimento da mineração Do pequeno minerador E dessa região Dessa província De riqueza mineral Chegamos em frente E esse projeto vai avançar muito mais Claro Eu acredito nisso A SINEP está envolvida O governo da Paraíba Está envolvido Porque vê O governador Ele tem essa visão Nós estamos trabalhando Daqui a pouco Vamos comentar sobre isso A atualização do mapa geológico Que é favorável Ele traz Ele é a substância Para esse polo industrial Porque o mapa geológico atualizado Ele vai fazer Com que Com que Novos empreendedores Eles Eles observam As novas oportunidades E eles querem Se aproximar daqui Então com certeza É o momento Um abraço Obrigado amigo Outro que está por aqui É Nosso querido Rogério Santos É o prefeito Taparuá Lá na outra ponta Lá do Cariri Prefeito Jorge Prazer em revê-lo novamente Prefeito Geraldo Moura É atrevido O polo está chegando A gente tem que se espelhar Num prefeito protagonista Num prefeito empreendedor Num prefeito que tem visão de futuro É isso que Geraldo faz Enquanto prefeito de sua cidade A prova disso É essa reunião de hoje Discutindo um polo industrial Para a solidariedade Que beneficia toda a região Estamos aqui para aprender Para discutir Mas sobretudo Para dar o apoio Que Geraldo precisar Para que esse polo Possa ser instalado aqui Que a gente possa ver A redenção da nossa região Gerando emprego e renda Para todo o nosso povo Que é o que a gente mais precisa Graça O prefeito Jorge Farias O prefeito Taparuá Rogério Também aqui presente Nesse evento Do polo industrial Que solidariedade Doutor Romulo Chegando por aqui Ô Rogério O prefeito Taparuá Que está por aqui Doutor Romulo Colari E quanto importante Para o desenvolvimento Da região Seja bem-vindo A solidariedade Muito obrigado Agradecer a todos A cidade Ao prefeito Geraldo Um passo importante Para a gente trabalhar Uma área Que é uma vocação natural Aqui da região Essa questão Dos minérios E estudar um pouco Mais profundamente Eu acho que a Tinep Pode contribuir O governo do estado De compreender mais Para ver o que a gente consegue Envolver aqui na região Esse segmento Associado à mineração E quem sabe A gente conseguir Atrair empresas Para desenvolver a região E gerar emprego E isso aqui Toda a região Então é como eu estava comentando É uma vocação já natural A região Essa parte de minérios Então a gente vem aqui também Para compreender Com toda a equipe Entre outros nossos diretores Para a gente compreender Um pouco melhor isso E fazer o que a gente já sabe Fazer na Tinep A partir da vocação A gente trabalhar Em conjunto com a prefeitura O desenvolvimento Dessa vocação natural Que facilita muito a atração Não adianta a gente trazer Para cá Empresas Que não Não tem a ver Com a vocação natural Aqui da região Então é isso que a gente veio Dar as mãos aqui A prefeitura Para a gente Colocar isso Junto com todo o time do estado E ajudar a desenvolver Esse segmento Aqui na região Ô doutor Romulo Uma coisa que eu falava ontem No jornal da Caruá É que uma coisa Que os gestores De toda essa região Tem que levar em conta É a questão de Incentivar Estimular o jovem Qualificar esse jovem Para a mão de obra Porque as empresas Que querem vir Vão investir Em mão de obra qualificada Então os gestores Têm que acordar A exemplo de espolidade Com esse investimento Que está vindo para cá Uma parceria muito grande E graças a Deus Que está vindo para essa região É, não tem a dúvida A formação de mão de obra É um item Extremamente necessário E hoje Assim Com o desenvolvimento Isso fica mais gritante Que é complicado A gente ter A demanda E não ter profissional Qualificado para isso Isso lá na região Da João Pessoa Já vem acontecendo Que já está Em alguns segmentos Confecção A parte de turismo Então a construção civil Lá está muito forte Hoje Apesar De a gente ter Gente desempregada Hoje a gente encontra Essa situação De ter emprego E não ter gente Para ocupar Isso é uma coisa Que a gente não pode Deixar acontecer Então é importante Que os prefeitos Da região Fiquem antenados Com isso Que a gente vai Direcionar a partir daqui Para criar Suas políticas públicas E de informação Também associadas A essa área Que desses empregos Que vão ser gerados aqui Bem-vindo à sua idade Aí não tenha dúvidas A Federação de Indústria Ela tem Uma estrutura Muito boa De formação De mão de obra E de apoio Ao setor produtivo Então A gente está Estreitando Essa relação Governo do Estado E Federação Das Indústrias E a estrutura Que o Senai Tem é muito forte E pode ajudar Bastante Nesse segmento Aí é assim Na verdade É um arranjo Complexo Tem uma estrutura De formação As escolas técnicas Estaduais Tudo isso Pode se direcionar Por exemplo O que está acontecendo Na região de Santa Luzia Então Com a vinda De uma vocação natural Aí volta O mesmo problema Que era o que? As energias renováveis Que se implantou lá A partir dali Gerou uma demanda De uma mão de obra Específica A partir daí As escolas técnicas Estaduais E o IEF Estrutura Federal Criaram um curso Associado à energia renovável Para formar a mão de obra Então É um ciclo virtuoso Que todo mundo Tem que estar olhando Na mesma direção Para trabalhar junto E desenvolver a região Tá aí Rogério Santos Conversamos com o diretor Da SINEP Doutor Rômulo Polari Volto aos estúdios Da Rádio Caroa E a qualquer momento Podemos voltar Com mais novidades Aqui da Câmara De Vereadores De Solidade Rick Janssen Para a Rádio Caroa FM Tá aí Muito bem Valeu Rick Janssen Excelente Parabéns Pelo trabalho Então trazendo informações Ao vivo Para nós Direto lá Da Câmara De Vereadores De Solidade Onde está acontecendo O encontro Sobre o Polo Industrial De Solidade Vai trazer benefícios Aqui não só Para o município Como também Para a nossa região A qualquer momento Rick Janssen Pode mais uma vez Solicitar aqui A entrada ao vivo Em nosso programa E consequentemente Trazer mais informações Acerca do que está rolando Lá neste encontro Na Câmara De Vereadores Aqui de Solidade Certo Abraço Parabéns Mais uma vez Para Rick Janssen Agora são 11 horas 4 minutos Intervalo comercial Chegando Eu volto Já já Tá cozinhando E acaba o gás O que vai fazer Chame Noel do gás Acabando o almoço E o fogo Não tem mais O que vai fazer Chame Noel do gás Tem todo dia Na porta da sua casa Agilidade e excelência Não atrasa A qualidade do bujão Super gás Brás Tem segurança E muito mais Sem gás Não dá Precisa ou pode ligar Noel do gás É só chamar Ligou Pediu Ligou Pediu Tá lá Vem pro Barracão da Economia Se você quer comprar barato todo dia Barracão da Economia Pra encher o carrinho Tem o que precisa Barracão da Economia É o supermercado Sempre do seu lado Tem varejo e atacado Pariedade e toda qualidade Você encontra lá Vem Para mim Para nós Para todo mundo Barracão da Economia É pra toda família Tem garantia Barracão da Economia Barracão da Economia Aqui você encontra tudo Com os melhores preços Em São Vicente do Ceridó Na rua João Felipe 61 Centro Telefone 9 8802 4351 Dividimos em duas vezes as compras Acima de 200 reais Pra sua comodidade Fazemos entrega Barracão da Economia A Secretaria de Meio Ambiente De Soledade Faz um alerta A toda população Jogar lixo em terrenos baldios Assim como queimá-lo É crime ambiental Além de comprometer A saúde pública Lembrando que O cidadão que comete Este ato criminoso Sendo denunciado Será punido Pelas vias judiciais A Secretaria ainda Alerta os moradores Para ficarem atentos Aos dias de coleta De lixo Dos seus respectivos setores Que é feita regularmente Assim como Da obrigação Que todos têm Colocar seus lixos Na frente de suas casas Para que o serviço coletor Seja realizado devidamente Secretaria de Meio Ambiente Cuidando do bem-estar Do Soledadense Atenção população Soledadense A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social Informa que o Sistema Nacional De Emprego Cine Estará instalado Na Câmara de Vereadores Nos dias 16 e 17 de abril Das 8 às 12 horas E das 14 às 17 horas Fazendo cadastro De fichas diárias Para o seu banco de dados Os interessados Devem comparecer no local Munidos dos seguintes documentos RG CPF Comprovante de residência Currículo atualizado Carteira de trabalho digital Ou física A Secretaria Não brinque com a sua visão Quando for adquirir seus óculos Ou suas lentes de contato Procure profissionais sérios E realmente capacitados Para lhe atender Vá na Óptica Central Que desde mil novecentos e noventa e oito Cuida bem da sua visão Aqui você pode confiar Dividimos o pagamento Nos seus óculos Em até dez vezes No cartão E no crediário da casa Óptica Central O melhor preço da Paraíba A vista ou a prazo Telefone Três três oito três Dez setenta e um Soledade Paraíba Os legisladores Que compõem o segundo bienio Da Câmara Municipal de Soledade Vem realizando um trabalho Edificante na vida do cidadão Sob a presidência de Miranda Neto A Câmara se destaca Pela Altivis Dedicação e prontidão Aos desejos da população Comprometida com o desenvolvimento E crescimento do município de Soledade A Casa Legislativa Conselheiro José Osório da Nóbrega Caminha junto ao Poder Executivo E tem como meta principal Atender as necessidades De todo o povo soledadense Câmara Municipal de Vereadores Trabalho e respeito Ao cidadão soledadense Tintas da Itex É o mundo que você precisa Tem as minhas cores preferidas Tem as minhas cores preferidas Melhor preço, variedade, qualidade garantida Tintas da Itex É a preferida Tintas da Itex É a preferida Tintas da Itex Construtor, síndicos, lojistas e donas de casa Telefone oitenta e três nove nove meia zero cinco vinte e oito cinquenta e sete Na hora de fazer suas compras do dia, da semana ou do mês Escolha sempre a Casa Bom Preço Localizada em São Vicente do Ceridó Na Avenida Senador Rui Carneiro Próximo da Prefeitura Municipal Onde você encontra mercearia, frios, congelados, laticínios, perfumaria e limpeza Tudo em um só lugar e com promoção toda semana Casa Bom Preço Lugar de comprar barato Localizada em São Vicente do Ceridó Soledade Região Conta com a melhor e mais sofisticada loja de motopeças M.A. Motopeças Vendendo no varejo e atacado com os melhores preços da cidade Venha conhecer nossa loja Ou agende uma visita que iremos até você M.A. Motopeças Fica na rua Ornilo Oric de Vasconcelos E atendemos pelos fones Oitenta e três nove Noventa e um oitenta e sete zero zero setenta e cinco Ou nove noventa e seis quarenta trinta e um trinta Organização Marcos e Família Espaço Pet Em solidade O lugar certo para cuidar bem do seu pet é aqui Espaço Pet Aqui em nosso pet shop Você encontra banho e tosa Além de rações, acessórios e muito mais Com uma equipe totalmente qualificada E com preço super especial Então já sabe O seu pet merece o melhor E o melhor é o pet shop Espaço Pet Localizado em solidade Na rua João Marinho de Araújo Número catorze Ao lado do clube recreativo Telefone para contato Oitenta e três nove Noventa e nove Dezessete Cinquenta e dois Quarenta e nove Siga o nosso perfil no Instagram Espaço Pet Underline Solidade Pet Shop Espaço Pet Venha conferir Você também Esfrega, esfrega Banhoel Que é de melhor Vamos tirar Rádio Caruá FM Noventa vírgula um Soledade Paraíba Rádio Caruá FM ZYR seiscentos e cinco FM noventa vírgula um Megahertz Soledade Paraíba Brasil Onze e onze Caruá Notícias Agora são onze horas mais onze minutos Hora de informação para você aqui em nosso programa e falar sobre futebol da Paraíba Mudanças Botafogo da Paraíba e treze apostam em reformulações mirando o brasileirão É isso, avaliação tanto na cúpula do Botafogo da Paraíba quanto na do treze foi idêntica após o fim do campeonato paraibano Os elencos precisam de reformulações caso queiram disputar o acesso no campeonato brasileiro As duas diretorias alvinegras entendem que precisam reformular os respectivos elencos para subir de divisão na série D no caso do Galo e na C no caso do Belo Botafogo da Paraíba já anunciou seis reforços para as disputas da série C do campeonato brasileiro Todos após a perda do título para o Souza dentro de casa na decisão do campeonato paraibano Chegaram os atacantes Suil Viana e Joãozinho O zagueiro Lucas Ballardin Além dos volantes Lucas Gonçalves, Edmundo e Gama Mais jogadores devem chegar ao clube durante a série C Tecnicamente o Botafogo da Paraíba se mostrou um pouco desequilibrado no primeiro semestre O time que se organizou melhor defensivamente do que ofensivamente Na fase ofensiva em geral foi pouco produtivo Ainda assim conseguiu alcançar objetivos importantes como avançar primeiro para a fase de grupos Da Copa do Nordeste e depois para o mata-mata do torneio Arrecadando R$ 2.522.705 de cotas da competição Receita que poderia não ter entrado em caso de eliminação na fase preliminar Além disso o Belo chegou à decisão do campeonato paraibano mesmo Após a turbulência, após a demissão de Cristian de Souza Que só tinha uma derrota em 11 jogos Embora tenha frustrado seu torcedor que encheu o Almeidão na final contra o Souza Perdendo o título em casa O clube conseguiu o objetivo de voltar à Copa do Brasil no ano que vem A derrota resultou na queda de Moacir Júnior Para a série C o Botafogo da Paraíba aposta em mudança também no comando técnico E já contratou o velho conhecido Evaristo Pisa para comandar a equipe Já no 13 a reformulação é maior, assim como foi maior os problemas no primeiro semestre Se por um lado o Botafogo da Paraíba mesmo se empolgar em campo Até aqui na temporada conseguiu alguns objetivos O Galo só conseguiu um e falhou em vários outros A boa notícia do ano foi que com a terceira colocação no geral do estadual O Galo se garantiu na série D do ano que vem Caso não suba este ano para a série C Mas nas outras frentes o 13 não conseguiu bons resultados O time comandado por Ilan de Matias também apresentou desequilíbrio no primeiro semestre Se tinha alguma inspiração com a bola em alguns jogos Foi um time que perdeu muitas oportunidades de gol em jogos importantes E que sofria demais na parte defensiva Sendo facilmente atacado pelos adversários e melhor nível técnico O 13 em casa fez um grande primeiro tempo contra o ABC pela Copa do Brasil E perdeu a chance de ficar próximo da classificação Voltou mal na segunda etapa e viu o mais querido a empatar Eliminando o Galo em pleno amigão Na Copa do Nordeste o time perdeu pontos preciosos com um perfil de jogo semelhante Sendo melhor em uma parte do jogo e sendo inferior depois Com jogos desequilibrados o 13 abdicou da Copa do Nordeste na reta final Para focar no campeonato paraibano E não veio nenhuma coisa nem outra No estadual o clube acabou sendo eliminado pelo Souza Que segurou a pressão um tanto desorganizada do 13 No jogo de volta da semifinal em Campina Grande Nessa esteira o 13 resolveu fazer uma reformulação profunda Pois é, demitiu o William de Matia e anunciou o treinador Vadinho Dias Deu adeus também a 14 jogadores Alguns que o clube não quis renovar e outros que receberam outras propostas Foram embora o goleiro Nayão, os laterais Guilherme e Rubens Os zagueiros Luiz Fernando e Pedrão Os volantes Matheus e Edmundo, o meia Riquelme E os atacantes o Ilviano de Maria Vitão Lucas Mineiro, Xande e Jonathan Até aqui o Gala anunciou quatro reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro O principal deles o meia Yamada eleite o craque do Campeonato Paraíba do ano passado Pelos profissionais da Rede Paraíba Além dele, reforçam o novo galo, o atacante Thiago Nalagoano O volante Marquinhos e o zagueiro Arthur Lourenço Agora são 11 horas mais 16 minutos Seguimos com mais informação para você aqui em nosso programa Olha só, projeto de lei tenta frear a energia solar doméstica Para entender melhor, vamos acompanhar a matéria O desejo do consumidor em ter painéis solares na residência ou num pequeno comércio Pode ser obstaculizado por um projeto de lei que tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados O texto quer limitar a 10% as conexões deste tipo de geração Às redes de energia elétrica de cada distribuidora É a chamada geração distribuída É essa conexão que possibilita ao consumidor jogar o excedente na rede Para compensar a energia utilizada à noite Quando os painéis não geram o que a residência precisa Presidente do Movimento Solar Livre, Everton Martins Reclama da falta de clareza da proposta É 10% do quê? É de unidades consumidoras? No texto não diz isso É da quantidade de energia? Também não diz isso Mas ele diz que é da potência instalada? Também não sabemos Ele diz que a anel vai regular É importante saber que potência É como se fosse a turbina de Itaipu tem uma potência que roda 24 horas gerando energia Uma potência igual a de Itaipu, que só gera energia durante 6 horas, ela gera muito menos energia Então o mais justo que a gente entende, se houver esse avanço, seria que esse percentual seja muito maior E que fosse pela quantidade de energia que de fato a energia solar produz durante o dia O autor do projeto de lei, deputado Carlos Bacelar, do PL da Bahia Justifica que a proposta é para evitar desequilíbrios entre as diversas concessionárias de distribuição Por conta dos impactos da geração distribuída O presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica, Rosimeire Costa Avalia que o PL é oportuno Por conta dos impactos que os investimentos necessários podem causar na conta de quem não tem energia solar em casa Mas também quando ela é jogada na rede, se a rede não é boa, se o fio não é grosso Nós temos um problema de oscilação, de instabilidade E como que a concessionária distribuidora, que é responsável pelo fio, ela resolve isso Ela tem que reforçar, rarderizar essa rede Quem paga? O senhor e eu, que não temos energia solar O projeto de lei foi discutido nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados E pode entrar na pauta de votações do plenário a qualquer momento Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa Caruá Notícias Agita Caruá Apresentação, Rogério Santos Eu vou tomar um tacatô, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego eu vou parar, me sinto bem, o tempo voa Chegou o 20 de fevereiro, estou voando pro Pará Parar só direto, ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade, valendo o tempo e matar minha saudade E eu vou na essência da dor, eu vou Eu vou na minha manhã, ator pra real, eu vou Com que eu não me sinto bem, a dor de jovem, a dor de jovem, a dor de jovem, a palavra Eu vou na drumogão das caças, vou no suor de um precepeu E depois do pôde do açaí, simbora Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o meio de teres, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peixe, apurava em paladar Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa E matar minha saudade Eu vou Vai dar uma taca-taca, eu vou Vai dar uma taca-taca, vou sair avante com os amigos Eu vou deslocar Eu vou Lá no balão das cartas, vou O forte do precebio E depois do pôde do pôde, simbora Eu vou tomar Taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um taca-taca, dançar, curtir, ficar de boa Aqui, toca o Caruá FM, 90,1 Seu sucesso Meu coração tá em processo de reconstrução Não toca Dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa Ferida se tocar demais, magoa É que na pele já dói e não sara Imagina cicatriz na alma Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Meu coração tá em processo de reconstrução Não toca Dá um tempo pra eu me recuperar Dá um tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Na boa Ferida se tocar demais, magoa É que na pele já dói e não sara Imagina cicatriz na alma Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pode alguém que um dia eu chamei de amor Chega assim na minha vida e tirar a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, olha o estrago que você deixou A música não para Música Música Chega de chorar e pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Você não está louca, louca, louca Chega de chorar, levanta sua cabeça e deixe pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Foi bem que estava louca, louca, louca Música Música São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Simone Mendes, a gordinha mais amada do Brasil Amar um beijo pra toda a galera que vai ficar com a gente Galera da Pau Pervintos É fantástico Já nasceu apaixonada por você Caruá Caruá, 90,1 A música não para Essa daqui eu sei que você vai escutar E vai apaixonar o seu coração Aumenta o volume, meu filho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, Maldi Desculpa a cara de pau Ai, Deus, saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxer A gente sabe que nunca foi falta Mas amor foi só falta de maturidade Oi, Maldi Desculpa a cara de pau Ai, Deus, saudade Eu te chutei quando a raiva tava com o ar Eu fui um trouxer A gente sabe que nunca foi falta Mas amor foi só falta de maturidade Fala que bater, buscar ainda não é pra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ailles E eu já morrei, batom os pés para a cidade Mas já dá pra dar a saudade E eu tento, mas não acho alguém do que vê Só acham o incontável, vem, vem, vem E oi, Mavi, desculpa a cara de palma Olha que eu te juntei, guarda-raiva, tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, Mavi, desculpa a cara de palma E eu saudade, eu te juntei, guarda-raiva, tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe E nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que bateu os carrega-raiva A melhor programação A próxima prepara uma mega oferta para você São 500 mega por 79,99 e fique conectado com o melhor do futebol Assine e garanta instalação grátis, suporte 24 horas e Watch Brasil e Paramount incluso Ligue para 0800-083-1155 Ou procure um de nossos vendedores E assista os jogos exclusivos da Libertadores e Sul-Americana com a próxima Abre a porteira da fazenda Frigo Center, a melhor casa de carnes da região Localizada em frente ao Banco do Brasil, com preços imbatíveis E oferecendo a excelência em carnes, além de um atendimento perfeito Venha visitar nossa boutique de carnes Frigo Center, excelência em carnes Organização Fernando Biba e Família Frigo Center, excelência em carnes Aprende o papel, arte e emoção A Prefeitura de Soledade tem se destacado pelo seu empenho em promover o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade local Com uma gestão eficiente, tem implementado uma série de ações e projetos Que visam melhorar a qualidade de vida e apoiar o progresso da cidade O povo já pode sorrir Que a Secretaria de Saúde garante Assistência odontológica é mais um dos seus empenhos Oferecendo serviços de prevenção, tratamento e manutenção da saúde bucal Profissionais capacitados e equipamentos modernos Atendimento clínico, consultas, exames, restaurações e extrações Serviços especializados como tratamentos de canal, próteses e cirurgias Sorria, a Secretaria de Saúde de Soledade está comprometida em garantir uma saúde bucal de qualidade para todos Em solidário o trabalho não para E não pode parar Secretaria de Saúde, Prefeitura de Soledade A violência contra a mulher é uma chaga social que assola inúmeras famílias Homens de verdade não levantam a mão para machucar uma mulher Agredir uma mulher é um ato de covardia Se você conhece algum pressor, denuncie Ligue 190 Esse marginal deve ser preso Prefeitura de Soledade O Poder Legislativo de Soledade está ligado diretamente à população O cidadão soledadense pode acompanhar as notícias do Poder Legislativo Nas redes sociais da Câmara Municipal de Soledade Acesse no Instagram, Facebook e Youtube Câmara Municipal de Soledade E fique por dentro das notícias que fazem a diferença na sua vida Câmara Municipal de Vereadores Trabalho e respeito ao cidadão soledadense Quarta-feira verde no Mercadinho Bem Barato Com frutas e verduras fresquinhas e com ofertas imbatíveis Então marca aí na sua agenda Toda semana temos a quarta-feira verde no Mercadinho Bem Barato Mercadinho Bem Barato Com muitas ofertas pra você De segunda a sexta às seis da noite É a Hora H da Paraíba A notícia que interessa A informação que faz a diferença Jornalismo com conteúdo Opinião com credibilidade Reportagens Interação Entrevistas Em rede estadual O dia inteiro em uma hora A Hora H Com o Eirão Cid E o Alisson Bezerra Hora H Aqui Na Caruá FM 90.1 Aqui Toca Caruá FM 90,1 Seu sucesso Agora são 11 horas e 36 minutos 11h36 Minha gente Vamos que vamos Voltando com vocês por aqui Nessa reta final do programa E a gente traz participações Vamos que vamos usar Pra estar naquela loucura Que eu sempre gosto Muitas participações por aqui Nossa amiga Zezé de Zé Grangeiro Por aqui oferecendo música Pra toda a família Que vai sentir muito a falta aqui A apresentação do programa Pediu que Deus ilumine A minha nova trajetória Obrigado Zezé Tração pra você Pra Zé Grangeiro Deus abençoe sempre você também Certo? Maria e Ailton Ailton Estão ligados no programa Maria participou conosco aqui Diz-se Manda um alô aí Para o pessoal de Solidade Clay de Aires Pessoal do Sítio Malhadinha Um salve pra nós aqui Ailton, Vitória, Júnior, Rafael e Maria Rita Pronto, tá mandado um salve pra vocês aí Cid Floriano Valeu Maria Valeu Ailton Dinalva Lima Mandou um áudio aqui pra nós Vou compartilhar aqui com vocês O áudio da Dinalva Lima Bom dia minha querida Bom dia Rogério Na hora do vim passe Amado Batista Pra mim Folha seca Pra oferecer A meus doces Meus donetos E a meu esposo Tá bom amigo? Bom dia Bom dia Dinalva Abraço pra você Pra os meninos aí Pra o esposo Pra os familiares Valeu garota Obrigado sempre pela audiência Maria José Conjunto da CEAP Maria José está em crédito Lá lá Se não acredita que eu vou sair Lá estou nota mil Tudo de bom Manda um abraço pra Damiana Que é amiga dela E que ouviu os três Do Nordeste Valeu Maria José Valeu conjunto da CEAP Obrigado pela nota mil aí Tá bom Maria José Sempre participando aqui do programa Valeu garota Nossa amiga Yara Soares Faz um tempo que ela participou Rapaz Vou até colocar a música dela Já já ela pede Leandro A música onde foi que eu errei Oferecendo aos familiares E a pequena Maria Luísa Que é a filha dela Valeu Yara Soares Um abraço pra você Pra dona Luz Soares Pra Maria Luísa E toda a família Que é um pra todo mundo aí Certo? A Bianca Oi bom dia Aqui é Bianca Eu quero parabenizar Meu sobrinho Joaquim Que está completando o ano hoje Desejo toda felicidade Pra ele Muita paz e saúde Passe uma música De cara véia Estrela do amanhã Alô Bianca Bom dia pra você Bianca Tá feita a sua homenagem Pra o sobrinho Joaquim Ok? E o seu desejo De toda felicidade Pra ele Com paz e saúde Cara véia Estrela do amanhã Beleza Bianca Valeu garota A Márcia Bom dia meu amigo Rogério Santos Quero deixar bem claro Aqui que você vai fazer Muita falta Todas as manhãs Mas você é O melhor locutor Da rádio Eita Eu só escuto Fazer muita falta Eu quero parabenizar Minha tia e mãe Josefa No sítio Miramar De Oliveira Felicidades mil Te amo muito Minha tia E passa um forrózinho Bom pra ela Alô Patrícia Bom dia pra você Patrícia Obrigado também Pelas palavras E tá feita aí Sua homenagem Para a sua tia Mãe Josefa No sítio Miramar De Oliveira Do Sônia Josefa Tá sendo parabenizada Aqui no programa Abração Tá bom Patrícia Seguimos Bom dia Aqui a Beatriz No sítio Santa Luzia Quero parabenizar Meu filho Joaquim Toque uma música Aí de Júlio Viana Alô Beatriz Bom dia garota Tá feita também A homenagem Pra o Joaquim Filhão Um abraço pra você E pra família Vamos lá Seguindo com mais participações Meu amigo Dido Rapaz Lá em São Paulo Ligado no programa Desde que já começou A contagem regressiva Pra chegar em São Vicente Na época junina Pois é Tá vindo mais uma vez Passar esse feriadão junino Em São Vicente Curtir as festas Do São Pedro O Dito tá animado por lá Valeu meu garoto Sempre um prazer Falar com você Tá O Zap não para Bom dia Rogério Eu quero pedir Música para minha mãe Que está muito triste Porque você vai embora Da rádio Ela não teve a oportunidade De conhecer você E ela quer ouvir aquela música Pega o Guanabara E vem É Dona Esmerina Mãe de Gonha Viu Ô Luzinete Bom dia Luzinete Dona Esmerina Bom dia pra senhora Pois é A gente ficou aí Nessa dívida De se conhecer pessoalmente Música pra mim Música pra mim De Tarsísio Literalmente Pra oferecer a toda Minha família Especialmente Pra o meu filho Lucas Luan E pra minha mãe Marinalva Ela tá Finalizada aqui Porque você vai sair Da rádio Ela fala que você É uma pessoa muito legal E gente boa Obrigada Que Deus abençoe Sua nova jornada Não vai ser mais alegre Esse programa como é Letícia Oi Letícia Mais um ouvinte Assíduo aqui Da programação Dona Marinalva Pois é Dona Marinalva Que pena Um abraço pra senhora Obrigado pelos elogios aí Tá Pessoal muito legal E gente boa Que bom Que bom Que a senhora Tem isso em mente Em seu coração Tá Abraço pra vocês Também pra o Lucas Luan Filhão aí De Letícia Que ela sempre Fala no filho Claro Valeu Letícia Minha prima Flávia Alô Flávia Sítio Pedra D'água dos Martins Zona rural De São Vicente Do Ceridó Lamentando aqui também Minha ausência Minha saída Ela disse que me acompanha Desde que eu cheguei aqui De fato é mesmo Mais um ouvinte Que tá sempre aqui conosco Ela quer ouvir Márcio José Tá bom Minha prima Flávia Obrigado por tudo Tá Vou deixar que eu vou passar Márcio José Pra você A Flávia falou Agora é o Flávio O chará dela Flávia aqui do bairro Santa Tereza Ele manda um abraço Pra Suene Pra João Miguel Pra Vitor E pra Yara Eu vi música com Fernandinho Mas infelizmente Não posso passar Porque o momento gospel De hoje Já foi Mas tá mandado Alô pra você Tá bom Flávio Bairro Santa Tereza E pro Quarteto Cada vez mais Cada vez mais pra você Obrigado Mas é Gilberto Meu querido Abraço pra você Também A gente se vê Por São Vicente Pelos eventos Da vida Sempre que tem Um evento Da educação Vejo Mas é Vejo Gilberto Por lá A gente se vê Tá bom Mas é Obrigado pelo carinho Valeu Gilberto Abraço Meu amigo Gente São 11 horas 45 minutos Vamos que vamos Com Leandro Onde foi que eu errei Música linda Fiquei te esperando Sem poder dormir Só pensando em quando E por quê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar Meu abraço Você Vira as costas Pra mim Vira as costas Pra mim Se a rotina Da vida Fez o sonho Acabar Eu me sinto Perdido Sem entender Nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Tocando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí Não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí Não fingi Não menti Pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Pergunto e você Não quer me responder Pra evitar meu abraço Você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Se a rotina da vida Fez o sonho acabar Eu me sinto perdido Sem entender nada Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca Cortando o coração De quem vê seu amor Dissolvendo na mão Me salve Eu não posso aceitar Te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí Não fingi Não fingi Não menti Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí Não fingi Não fingi Não menti Pra você Mas onde foi que eu errei O que foi que fiz Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí Não fingi Não menti Caroa FM faz o sucesso A sua música toca aqui Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela partiu Quando ela chegou Rádio Caruá FM 90,1 Soledade Paraíba Adriano Parafuso Olha os três do Nordeste aí 40 anos Falando de amor É bom demais Preciso dar um tempo Não quero mais você Cansei de tantas brigas Desse amor selvagem Das noites que não vou Muita passando mensagem Parece que você Não gosta mais de mim Talvez 11 horas e 54 minutos Me despeço hoje Ao som dos três Do Nordeste A música Marco Eu te amo Obrigado por ser amado Obrigado demais Pelas participações Pelo caro A gente sempre Aqui em nossa programação Dona Zé Facente Miramar De Oliveira Parabéns para a senhora E o Joaquim Também parabéns Felicidades na sua vida Eita música linda Tchau tchau minha gente Abraço Deus abençoe cada um Cada uma de vocês Amanhã se Deus quiser Estaremos por aqui Está 8 horas Para começar a nossa programação Prazer muita alegria Para você Tchau tchau Forte abraço Marco meu te amo É o nome da música Os feras são os três Do Nordeste Tchau tchau Valeu Tchau 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 Tchau